Eu sou uma direita autoral Começamos mais uma livezinha de subulguais Jogando com os inscritos Jogar com a gente, minha tropa Já chega de deixar aquele likezão Salve, Cécio Primeiro, Cécio Cécio Davi, primeirão E aí, Pietro? Salve, Pietro Salve, Pietro Salve, Simon E aí, José? Salve, José Salve, José Salve, João Lucas Salve, Guilherme Já foi eu primeiro Hoje Você via jogar torneio ou jogar com os inscritos? Com os inscritos Eu ia deixar perdudo, tudo bem? Claro que é com os inscritos hoje, é com os inscritos, minha tropa Já vai deixando aquele likezão Tia, não sei dar like nessa live Porque não aparece o like Tu tem que segurar o dedo na tela pra aparecer Eu tentei a dica e quase publiquei o vídeo errado O que é isso, Diegozinho? Oi, Pietro Oi, Ricardo Sim, Ricardo Espera um segundo Tô esperando o Cécio Já vou criar, hein? Oi, Boracal E aí, Elize K? Já, já vou fazer um grupinho de K, beleza? Vamos que vamos Block Dash Legendário 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 Lendário Pra quem gosta de Block Dash Lendário 514737 Vamos nos aquecer, minha tropa 514737 514737 Só no aquecimento Vamos começando Só no sapatinho Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que hoje é dia de curtir Os passos E aí? Manda um oi pra mim, bebê Simon Simon mandou Enzo, se eu ganhar 10 vitórias Você joga torneio comigo? Sim Enzo, como você é calvo Vai lá no Burger King E você vai ganhar um lanche É calvo ele, é Oxi Arroba Burger King Patrocina a gente Que isso O moleque não é calvo não Mas ele fica, viu? Tropilha 514737 O código Pra vocês Entra na sala Oi, Ana Clara Oi, Bernardo Oi, Bernardo Então entra aí pra jogar 544737 Encheu Quem não conseguiu entrar nessa Da próxima eu vou colocar mais E tu entra pra jogar com a gente Tu tá rindo, né, LZK? Mas é verdade, meu maninho Que isso Meu nome, Ana Tô fazendo aniversário Parabéns, Ana Feliz aniversário Gatinha E o bolo? Nada ainda Hum, bolinho de chocolate Hum, com receio de prestígio Top demais Ai, e o like Nada ainda Dá 100 reais, gente Tô precisando pra comprar uma pizza Que isso, mano Eu patrocino sua pizza Você vai patrocinar pelo menos Meu milkshake Tô aqui Zona invisível Cria de 22 Da próxima, mano Com certeza Que isso Já, já Já vai melhorar Já vai melhorar E aí, tropa E aí, seus calabreses Fala aí, seus mussarelos E o like Tia, não sei dar like É porque tu ainda não segurou o dedo na tela Quando tu segurar o dedo na tela Vai aparecer o like Oi, Paulo A live até que hora Eu não sei, Vitor Acabei de começar Oi, Miguel Claro que eu sou da época do Mamonas Assassina Lindo Com certeza Roda, roda a vida Roda, roda e vem Oxê Cê tá doido Que pizza cara de ZK Que isso Lembra do passeio? Qual passeio, Luffy? Eu comprei ela na Shopping Ah, que isso 300 conto na Shopping Tá caro, viu Salve, Arthur Benício E aí, Joker Knipe Beleza, mano Foi de F, Enzo Tu não chora não, bebê DGP Pizza cara, mano Cê tá doido na Shopping? Ô, louco Pizza cara Ô, Shopping Cê patrocina a gente, hein Tô fazendo propaganda aqui, ó Oi, tia Lembra de mim? Claro, Arthur Com certeza Salve, Pietro Game E aí, meu nobre Vamos jogar com a gente Que isso, meus maninhos E o like? Ô, tia Não tô achando um like, não Vai nesses três pontinhos Aqui em cima Ô, tu segura o dedo na tela Tu vai achar, beleza? Salve, Evel É Sim, Miguel Sim Evelice, meu Deus Evelice, amo seus coquetes Tudo bem Já entrei e morri Que isso, Pietro? Já, meu manto? É igual o Enzo Foi de F na bala Que isso? Bebe minha diarreia Que isso, menino Só fala besteira, moço Uma hora dessa Tu falando as neiras Aqui na live, moço Que isso? Deixa chegar ao menos Meia-noite Tu ficou na informática Jogando Melhor parte da escola, hein Salve, sorry, please O Enzo quase me matou Quase, né, mano Ainda bem que foi no quase Tu morreu sozinho, é Enzo tem oito anos, mano Eu morri no espinho Eu te sabia, viu Tia, você viu que entrei? Meu nome é Cassio Entrou, mano Top Já vou Já vou abrindo mais gente, tá? Ô, Diegozinho Aguenta a mão aí, viu? Meu Deus do céu Evelice Que isso, minha linda Seja bem-vinda Sorry, please Posso silenciar? Tá de boa, DGP Deixa o mano, moço Educação física é melhor? Eu gosto de computação, mano Salve, Azaf Sua lenda Tu tem oito anos Sorry, o Enzo também, mano Pode jogar, claro Vitor É só tu entrar pelo código de sala, meu mano Tu entra pelo código de guinho Vem jogar com a gente Essa foi boa, né, Evelice? Que isso, mano Que isso O cara não deixou chegar nem a meia-noite Sete e quarenta O cara foi nos trem desse Seu louco Oi, José Roberto Sua lenda lendária Eu tenho dezesseis anos Eu sou novo Ui, com certeza Tá na floreidade Tá na flauda ainda Sumi, mas voltei É isso aí, José Salve, Dog Day Tá velho? Tá velho nada, mano Velho, sou eu Trinco Vinte e oito Eu que tô velha Tiranadas, Azaf Que isso? Ô, louca, velhice Mano, se entrar uma beterraba sou eu de boa, mano Lá, ele Qual o seu personagem favorito do Mamonas? Caraca, é aqueles que vestiam preto e branco É todos, mano Que isso? O meu Bento Rinoto Ah, o seu é o Bento Rinoto Tem que fazer pra virar esse negócio, esse nome azul Virar influencer, mano Igual ele Ele é influencer Tu tem dez anos de GP? Que isso, ó Luísa tem dez Beis, KNG É tua primeira da noite, mano Que aí, jogou muito X-Cozinho 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 A cada cinquenta likes Tem salinha premiada de X1 Minha tropa Então, sinto o dedo nesse like Segura o dedo na tela Que vai aparecer o like, Paty Fala aí, Luf Tô entendendo é nada Verde contra vermelho Verde contra vermelho Equipa aí Verde Qualquer skin verde Ou qualquer skin vermelho Equipa aí Minha tropa Conhece o Hipopó? Não, Evelice Qual o seu personagem favorito do Ben 10? O seu é o Alien? O meu é aquele que fica pequenininho assim? Eu gosto daquele Salinha de X1 É quando chegar a cinquenta likes, meu mano Assiste Naruto? Já assistiu, mano 810940 Arregaçou, hein, Bernardo Que isso? 810940 810940 810940 Minha tropa 810940 810940 Tropa Oi, Luísa Marca da bolacha Que isso? E popó é a marca da bolacha? É bolacha ou biscoito? Salve, Snow E aí Snow, meu camarada Meu amigo Enzo, I love you live, bro Que isso, Azar? Eu tomei umas lives, mano Bolacha, bolacha, biscoita Bislacha E aí, GG Games Viu a minha mensagem? Aonde, Snow? Vi não, meu lindo Oxi, por que você degol? Porque encheu, mano Salinha encheu Ela é tis gol, meu nobre Que isso? Time não mata time Amanhã vai ter live? Com certeza, Arthur Oxi, José Quantos anos você tem? Mãe do Enzo e o Enzo Enzo tem 8 Eu tenho 28, minha linda Discord, eu vi não, Snow Não entrei no Discord hoje, gato Não entrei hoje no Discord Pô, eu acho que essa internet Tá muito ruim Olha isso Mas eu fico graxando É, se a Brasília quebrar no meio do caminho O que a gente faz? Tô vendo? A gente desce e empurra, mano Salve, Shadow Não é bug de nada, não A gente pode ir cá Já, já, Shadow Aguentar a mão aí, mano Não deu pra entrar, mano Entra na próxima Eu vou colocar 32 Na próxima Meu irmão também tem 8 Topzera, mano E aí, Léo Salve, Léo Meu Deus O Mamonas é minha banda favorita Nossa Mano, eu gosto muito de sertanejo, né? Então curto assim O Fernando e Sorocaba Mas curto todas as músicas, tá? Eu gosto de todas as músicas Já tenho 9 anos Já tenho 2 metros Que isso, mano? Louco 2 metros Grandão, hein? Conhece Capão Bonito? Não, mano Ainda não tive essa oportunidade Oi, Arthur Menino Vá, Joco Salve pra irmão do Jockey Ai, tia Nostalgia do Mamonas Que isso, mano? Roda, roda, viga Roda, ob Vem Que isso, Mamonas? Nostalgia, né? Acho que eu puxei minha família Pra ser alto Deve ser, mano Oi, Arthur Menino E aí, meu Mano Mano, eu vou matar esse cara Fortalece o like E aí, Calabresa É isso aí Salve LG Gamer 2024 E o like Nada ainda 50 likezinhos Já sabe Salinha premiada de X1 Minha tropa Vou atualizar vocês Como que tá nosso like aqui Estamos com 31 likes A cada 50 likes Tem salinha premiada Tu mora em Capão Redondo, mano Top demais Verde ganhou Tu falou, mano Você conhece o Gabisaço? Oh, com certeza Meu nobre Meu chapa Meu amigão Gabisaço Que isso, mano? Cara, a gente boa demais Mãe do Enzo Você é maravilhosa Valeu, é velhice Beijo, gatinha Oxi Enzo se matando Tá falando que bugou É internet, gente Tá travando Meu jogo Tá indo pra trás Tá achando assim Confia, meu nobre Confia Tu mora em Guararema, LG Topzera, mano Oi, Luísa Munhoia De nada Vamos lá Verde ganhou essa primeira Vamos ver Verde versus vermelho Verdezinho ganhou Verdezinho Vermelhinho Traquezinho E aí, Josinaldo Oi, você quer o quê, mano? O que eu quero? O que é isso? Esse gosta de futebol? Sim, mano Tem até um vídeo lá no Instagram dele Jogando a bolinha Pode cá? Já, já, Snow Já, já Que eu fiz o vídeo, meu mano Gosta de Blocks Fruit? Sim, claro Moro em São Paulo Topzeira demais Tia, eu estudo na escola Emanuel Costa Que é isso, mano? Topzeira, mano É escola o quê? É estadual Municipal Enzo joga demais Valeu, Rafaela Quase ganhou a sal E só faltou o quase, né, mano? Ficou ali quase, quase, quase Cris de 32 Agora, meu nobre Agora, sua lenda 32 Enzo Na conta 32 pessoas Pra Let's Go O maior Comece com 20 Legal, Vitor Falta pouquinho pra ele chegar Vamos que vamos Vou abrir um código pra vocês Lembrando que é verde versus vermelho 765330 765330 765330 Minha tropa Tem muitas pessoas Sim Mas vai Tu consegue entrar, mano? Pessoal tá entrando Ah, mas tu consegue Oi, Nájula Santos Eu tô bem, minha gata E você? Já foi 30 Fala, Duque Meu lindo Minha lenda Meu pato Mentira Que isso? Seu pato Entrei, mano Quando ele chegar X1 Vamos, claro Quando chegar 50 likes Tem X1, cria Com certeza Ai, que se tu ganhar Salim de X1 Tu vai X1 com ele Tia, não sei dar like Só tu segurar o dedo na tela Voltou, Davi Luca Seja bem-vindo Salve, Lula 8 likes 8 likes 8 likes na lei Ei, tia Quanto tempo Verdade, Davi Soca Que que aconteceu Que tu sumiu Mãe, Bodes entrou Do nada Bodes entrou Loco meu Vamos jogar Então, Bodes Salve, meu mano Quando der o Posse Cal Quando der o Posse Cal Com certeza Com certeza Tu tá na lista De espera Como primeiríssimo Meu mano Salve, Duda Dites E aí, Duda Dudinha Quase 40 likes Quase 40 likes Quando bater 50 Tem salinha premiada De X1 Tropa Você tirou 4,3 em inglês Porque a prova vale 5 Parabéns O Enzo tirou 11,5 Porque ele errou What's your name A professora perguntou O que que significa What's your name O Enzo não soube colocar E era questão de X Era qual seu nome Meu Deus Tô bêbado Salve, cantor gospel Tirei 11,5 na prova Eu desisto de entrada Existe nada Mantua É brasileiro Brasileiro Não desiste Que isso Salinha premiada Agora não, Davi Só quando chegar 50 likes Lenda Não, olha isso Nunca dá pra entrar Dá assim, José Tu tem que ser rápido Que isso, Enzo Que isso Não tá tão ruim a net assim Não, mano Que isso Salve, Cristiane Seu ping tá em 30 lá Tá até bom o ping Tá ruim, não Salve, PHzinha E aí, mano Beleza Salve, Cauã E aí, Gelado É novo, mano Seja bem-vinda A nossa live O LG Não tá indo Porque tá enchendo rápido, mano Tem que ser bem rapidão Pra conseguir entrar, viu Beleza, Vitor E aí, Veieiro Entrou, mano O LG já jogou Free Fire? Já sim Mas ele não gosta, não Claro que eu lembro de você, PHzinha Quanto que é 1.000 menos 788? 500, mano E aí, PH? Neste tá bugado Só um pouco, mano Salve, Lucas É novo Seja bem-vindo Bateu 50? Acabou nesse MD3, então Essa linha premiada de X1 Viu, lenda Pra mim já chegou 50 likes Sim, daqui a pouco Então tem essa linha premiada Joga assim, Gelado Fala Sorry, please Que legal, né E a mão Chegou chegando Na live Fala, Maísa Pode jogar sim, tá? Tu tirou 49,3 Na prova de 50 Que isso, Teus? Fê louco, mano Live de Roblox Provavelmente amanhã cedo Viu, mano Amanhã vai ter salão Ah, é verdade Amanhã eu tenho salão cedo Amanhã eu tenho salão Provavelmente vai ser na quarta Amanhã eu tenho salão Verdade Ô, louco Acertou de primeira E eu vendo na calculadora Com certeza, Miguel A minha cabeça é uma calculadora Você pode mandar qualquer número Que eu acerto Oi, Davi e Luiz Oi, Mundo do Gustavo Oi, Ricardo Games Oi, você tá pagando as internet? Doe o like só, Senso Não entendi Mãe, você tá pagando a internet? Não tô pagando Porque dá ruim a internet Tem que pagar um pouquinho, mano Que até eu só E aí, Ítalo E aí, Valentina Tu tirou 10 Parabéns E aí, Josué Minha net tá bugada Doença também Isso tem 8, Duda Olha isso 87 vezes 9 É 12 mil, mano Que isso Oi, Rafa Salve, Mundo do Gustavo É... 9... 928... 92.832 Dividido por 2 32, mano Ai, Jesus, mano Tem que mandar um superchat de... 32 Eu morri depois que o Enzo Oi, lindos Oi, Kaique A minha net também A do Enzo tá mais ou menos, mano Fala, Edmauro Tia, eu falei Se o Enzo gosta de futebol Gosta, mano Quem ganhou foi? 1 a 1, mano Que isso 1 a 1 Tá assim rara essa disputa, hein 1 a 1, troca 15,596 Pode jogar Clara Edmauro Tá aí, ó 15,596, mano 15,596 Enzo joga Bloxford Joga Davi Duarte Essa é muito fácil, mano Essa aí Se você levar a raiz quadrada de 10 Ao nível máximo e dividir por 3 Dá 50, mano A resposta é 50 1 milhão mais 1 milhão 5 milhão, mano Com certeza E não há quem fala aqui, não Tia Falar em futebol Ontem na escola eu fiz um gol de bike Que isso Jogou muito em G7 Lembra de mim? Claro, Gabriel Minha cabeça Lembra de todo mundo Salve todos mesmo Vamos ver Qual o código? Já encheu, mano Seu segredo é que sua internet Sempre ruim, Snow Que isso, mano Manda pagar a internet aí, cara Salve, irmão do veieiro Você é novo no canal, Raul Seja bem-vindo Boa noite, Caio Salve Vim pela Vim por alguém Beleza, Roberto Se tu ver o problema é teu, mano Amanhã tem que parar a internet, tá, mãe? Onde você mora? Eu moro na minha casa Aqui no Brasil, mano No país Brasil Amanhã minha mãe vai parar a internet Que isso Eu bloco Eu jogo Black Switch Já vou não, mano Jogo Oi, meta 90 mil likes É isso aí, Samuel A metinha é essa Manda um salve Nunca ninguém me deu Salve David Stein Oi, Rian 10 Oi, Bernardo Júnior Salve Mad BM Reimão Que leve o Enzo dá no Blocks Foi de 59, mano Começou por agora Que pena, Rafaela Oi, Paponinha Beleza E aí, Rian E aí, Bernardo Oi, Arthur Não Oi, Bernardo Júnior Aê Salve, Vitor Ney E aí, Rever Rivali João Coloca um ventilador Tá muito calor aqui, velho Salve, Samuel Yt Cadê o código? Mano, já, já Já vou abrir a salinha com o código, tá? Nossa, maninha Eu sou tão bom Que eu tô conseguindo jogar Travou, não é isso? Não sei nem onde estão os caras Enzo gosta de McDonald's? Com certeza, mano Aquele Mclunch feliz Topzinho Com a batatinha Quem não gosta? Valeu, David David Stein Meu filho é muito fã Valeu, Magda Chama ele pra jogar com a gente Gata Salve Cauã E aí, Patrícia E aí, o Anderson Posso ajudar ele? Pode Manda mensagem lá nos vídeos Pra ajudar ele com box fruits mesmo, mano Tá bom, Valentina Um beijo Oi, Miguel Oi, Food Salve, Food Tu eleve o máximo, Anderson Joga muito Salve, Samuel Yt Eu pedi ventilador Oi, THzinho Faz salinha premiada Depois desse MD3, mano Com certeza salinha premiada de X1 Como isso afeta o Grêmio, mano Vai pro rebaixamento, cara Que isso Tô zoando Salve, receitas da Tiki E aí, Arthur Benício Oi, Magda Oi, Marisa Jô ganhou É isso aí Jogou muito Salve, receitas da Tiki Salve, God Yt Teu pai já tá chegando, Vitor É isso aí, mano E aí, Valéria X1 é 5 reais, minha linda Salve, God Yt Gustavo WL Beleza, mano E aí, Yasmin Salve, meu amor E aí, todos Caponinha Lembra de mim Claro Davi Coimbra E aí, foi, mano Chegou, meu mano Tu chegou Salve, Sara Tudo bem, Sara? E aí, Banda E aí, Banda Meus nobres E aí, Mirágio Beleza, Mirágio Posso fazer uma pergunta? Claro O mundo do Gustavo Salve, João Gabriel E aí, Nájila Fala, Valéria Ah, eu tô travando Qual o level do Enzo No Blocks Fluid? 59, mano Olha isso Mãe, tá travando Pior que ontem X1 é 5 reais, meu nobre Tá bom, lápis e caneta Salve, Vitor Ralf Manda salve pro Vitor Ralf, Enzo Salve, Vitor Ralf Enche muito rápido, Rian Verdade Salve, Davi E aí, Raja Não sei onde tô indo Enzo joga Fortnite Só no Playstation 5 Não tenho dinheiro pra ir X1 Então tu ganha essa linha Premiada de X1 Tu vai de graça, mano Salve, Bernardo Oi, Raul Pode jogar, claro Sou fã do canal Valeu, Endison Oi, Sté Qual o código Umas três vezes, por favor Ah, beleza Eu falo o código umas três vezes Salve, CatNap Oi, Yaman Essa é a melhor live do mundo Valeu, Yaman Salve, Raja Charlotte Oi, Skyla Skyla Caroline Tudo bem, gata? Salve, Edmauro Já deixei o like Adoro vocês Obrigada, Sté Oi, Sucos Perdidos Tu chegou, mano Pode de graça, claro É só tu ganhar essa linha Premiada de X1 Tu vai de graça, mano Depois desse MD3 de X-Col Tem salinha Premiada de X1, tá? Salve, Enzo Williams Pode jogar, Vitor Ralf Com certeza Saudade mesmo, hein Arleque Que aconteceu contigo Que tu tá sumido, mano Salve, Davi Duvido você acertar essa conta Mil vezes sete Dividido por cinco Vezes noventa e nove Cinco mil, meu irmão Tu tá achando Que a minha cabeça Não é uma calculadora, não? Eu já vou falando Ela vai calculando Ah, não Não dá pra jogar assim, não Valéria Já já tem código, tá? Aguenta a mão Tu tava no hospital E Arleque Que que aconteceu, mano? Salve, Elaine Oi, Davi Como é, amigo? Que isso? Que isso? Pode jogar assim, tá, mano? Tô com saudade Eu também Seu cusper de tu sumiu, mano Que que aconteceu? Oi, Enzo Lima Tia Pode Tia Seu tio ser calvo no McDonald's Vai dar de... Não É no McDonald's não É no Burger King, mano Meu tio já foi lá, já, mano Ele é calvo Ele já foi lá Oi, Jean Gabriel Já vou falar o código Calma aí Oi, Raul Gostei de você, tia Também gostei de você, Raul Que isso, seu calabreso Salve pro Davi Lorenzo Oi, Jane de Carneiro Tu é nova escrita Seja bem-vindo Valeu, Arthur Ah, mãe Verde ganhou Arthur Brasiliano Verde? Empatou, não MD3 ganhou GG, Verde Agora essa linha Primeira de X1, minha tropa Ganhou essa salinha Já sabe Tu vai X1 Com nada mais Nada menos Do que a lenda É o Enzo É o Enzo, né, vida? Tchau, Yarlene Um beijo Oi, Sara Posso jogar? Claro, Rian Vamos lá, galera Amei o canal Valeu, Jande Agora essa linha premiada, viu? 28, 68, 60 28, 68, 60 28, 68, 60 Pra quem pediu pra repetir 28, 68, 60 Entra aí Oi, Arthur Oi, Léo Amanhã eu vou estar melhor Com certeza, Yarlene Melhoras pra você Pode jogar? Claro Claro que pode Pode, Wenderson Entra aí 28, 68, 60 Encheu Let's go Quem não conseguiu entrar nessa Entra pra próxima Virei youtuber Parabéns, Gustavo O nome dele é Enzo É Enzo, né, vida? Que isso Tia, pede pra ele se inscrever no meu canal Depois eu dou uma olhadinha lá, viu? E Arley Oi, Léo Oi, Sara Vou te dar um milhão de likes Valeu, minha gata Coraçãozinho Pathy Oi, mini biscoiteiro A tiazinha manja das paradas Com certeza, meu mano Qual é o nobre? Chega mais deixando aquele like Likezão de cria, viu? Se continuar travando Eu não vou nem jogar mais Jande Não é link Tu entra pelo código de sala, viu? Oi, XND Boa noite Vai ter live que hora? Já tá tendo, mano Todo dia Às 17h30 Eu tenho live, viu? Oi, Davi Essa conta aí é fácil, mano 5 milhões, doido 5 milhões Seus vídeos são muito bons Valeu, Davi Oi, José Oi, Edimauro Oi, Sara Oi, Raul Bacelo Você é bem legal Valeu, meu mano Fala pro Yarlay Qual o nome do canal dele Entendi Foi nada, mano Que tá assistindo, tia Pra ele se inscrever no meu canal Ah, quem tá assistindo Pra inscrever no seu canal, Yarlay Beleza Oi, Duda Oi, Magda Ah, não Eu saí por um segundo Que isso Ainda bem que tu voltou, hein Posso jogar com vocês sim, Stephanie Pelo código de sala É grátis, tá? É igual esse X1 Mãe, quem ganha essa salinha de X1 Vai X1 com o Enzo de graça, tá? Valeu, Rian10 Eu tinha na moral Manda o Enzo jogar Bloxfruit Mano, o Bloxfruit vai ter live com o Bloxfruit Mas você corre Manda a Yasmin Do Enzo A Yasmin, tá? Obrigada, Steph Royce Um beijo, gata Oi, Alvaro Oi, Alvaro Tu tava de castigo Por que? Sucos perdidos Salvo, Pedro Henrique Seu canal é legal Valeu, Graciele Você me ajuda, Sara Obrigada, gata Ô, Diegozinha Que tá enchendo muito rápido, viu? Boa noite Obrigada, Arthur Brasiliano Meu Deus X, sou leve máximo no Bloxfruit Parabéns, Duda Jogar muito Tô ligando o PC Beleza, XND Cara, se isso aí Mais infinito A resposta é infinito, né? Davi, YT Oi, Davi Você tá jogando no PC? Sim, mano No PC Salve, Gabriel Game Vira inscrito do meu canal Vou dar um olhado depois Gustavo Oi, Stephanie Oi, Léo Oi, Arthur Benício Oi, mini biscoiteria E, tia Fiz muito tempo que o Enzo Não vai pra escola Tá doido, moço Você foi pra escola hoje Oi, Pedro Oi, Sara Tinha dança na prova Mãe, eu sei se quero voltar Tu tava fazendo coisa errada E tu ficou de castigo Que isso, sucos É isso aí, Snow Tropa Deixa o like, viu? Não é assim? Que isso? Essa salinha é premiada de X1 Quem ganhar vai X1 com o Enzo E como já tem 101 likes Depois dessa Já tem outra salinha de X1 de novo Porque a cada 50 likes Tem salinha de X1, tá bom? Tia, não jogo mais em seu lugar Porque eu não gosto mais Ah, tá bom, mano Tu participando das lives Tá de boa Que isso? Você é o mais ruim do mundo Você também, mano Que isso? Ah, mas eu tô trabalhando Então não Nunca chega em 50 Já chegou, Yarl Olha aí, ó Nessa salinha de X1 O Enzo vai X1 Depois tem outra de X1, mano Já tá em 100 Vai ter outra chance Claro, BGP Já, já tem outra de X1 Depois do X1 É outra salinha de X1, mano Tava vendo lápis comido Na escola, né, Suco? Que isso, mano? Me nota Meu nome é Nina Salve, Nina Sua linda Salve, Elou Tá sumido mesmo, hein, mano O que que aconteceu? Oi, Jussara Valeu, Davi Vocês são meus melhores YouTube Obrigada, Maria Beijo, gata Deixa o like, seus calabrensos Tinha o Enzo Joga FF Jogar não, Esté Jogar não Tu vai jogar sério E não vai chorar? Tá bom, Pedro De boa Oi, mundo do Gustavo Oi, TV Miguel O nome dele lá na escola É Enzo Pro Games Que isso, mini biscoiteiro E aí, Mr. Loki Chegou, hein, mano Chegamos a 100 likes já Tá tendo a salinha premiada de X1 Depois vai ter o X1 Depois vai ter outra salinha premiada de X1 Porque vocês são demais Eu tava passando muito mal Melhoras pra tu, Elou Calma, Calabreso Fala, Dog Day Toda hora que eu entro dá erro É porque enche muito rápido, mano E aí, Everton Tudo bem, mano? Não tem como jogar bem, não Oi, Samuel Chegou, Samuel Coloca o capacete, hein, mano Vocês pegaram o Mr. Beasts no evento? Sim, eu tenho a skin do Mr. Beasts, sim Oi, Vlogs by Nina Onde o Enzo estuda? Lá na escola, mano Lá no veneciano Vou ter que humilhar pra 50 Imagine pra mil Que isso, mano Joga assim, ô Everton Joga assim Quem ganhou o Enzo? Quem ganhou a salinha? Hum, tal de... De? PHX... 50K PHX 50K Sala é tua, mano X1 é seu, beleza? X1 é seu Vamos lá 934316 Eu sou do Espírito Santo, Duque Você tem um canal? Claro, esse aqui é o nosso canal É o meu, o seu, o nosso canal Foi você, PHZin Beleza, mano Então eu criei uma sala pra geral Não entra nela, viu? Daqui a pouco eu crio pra você Salve, Breno Gamer Posso entrar na sala? Sim, Benício 934316 934316 Não, mano Com mod não vem não, mano Vem sem mod Se entrar com o nome colorido A gente tira, viu? Valeu, Davi Sten Oi, Codd Mr. Lucky Tchau, Yale Um beijo Valeu, Maria José Entra aí, PHZin E agora, PHZin Cadê tu, mano? É você Essa salinha de X1 é tua Tem o DGP e a DD Que maneiro, Mr. Lucky Eu também, ó Oi, Biza Mark Vou chorar, chora não, Everton Salve a tua FF Por que tu não joga mais e ela? Entra aí, Codd Oi, Diogo Sávio Tchau, gente Vou ter que sair da live Tá bom, Davi? 364167 Entra aí Entra aí, ô PHZin 364167 Cadê tu, mano? Não é isso? Cadê tu? Não joga, mas acho legal Eu também, Jussara Ah, não, não é isso Salve, João Legal Tio Wens joga Free Fire Ele não gosta Tu tem 25 inscritos Tu vai crescer Oi, Priscila Oi, João Legão Legal Cadê o PHZin? Vai entrar não, mano? Eu vou deixar pra quem entrar Vou começar PHZin, mano Entrou É isso aí Vamos lá, então Tô enjoado Não tem nada pra fazer no Steam Boa, mano Legal é jogar online, né? Eu não consigo instalar Porque meu celular não consegue Suportar esse jogo Que pena Alegame Que pena Posso ir na próxima, mano? É só tu ganhar a salinha premiada Adi Salve Vamos, vamos, tropa Jogar sem travar, por favor Vamos lá Jogar na moral Vamos ganhar esse x1zinho Trava não, joguinho Por favor, mano Já chegamos a 100, tá? E a mão Posso ir depois? Claro, Ana Paula A próxima salinha Salinha premiada de novo, viu, tropa? Chegamos a 100 likes Tem outra salinha premiada Fala, mundo da Alice Feio Tu é feio também, mano De boa Nós é feio tudo junto Esse tem quantos anos? 8 Oi, Mubi Capudo Oi, Magda Santana Oi, Edimauro Oi, Mubi Oi, Gabriel Estudo Já fazia um tempo que eu não vinha Verdade, hein, mano Oi, Aline Tudo bem, Aline? Chega mais Seus Calabreiros Já morreu o Arthur O que é isso, mano? Já foi de F Tão rápido Chega mais a Aline E aí, Gustavo Pode na próxima Joga sim, mano Na próxima salinha premiada de x1 Quem ganhava x1 com Enzo Oi, Davi Luca Lopes Claro, tem 100 likes, mano E aí, Guimito Oi, que saudade Verdade, Gabriel Morri, mas levei 10 Junto Que isso, mano Já foi muito Oi, Eliabe Salve, meu mano Oi, mundo das Alice Se tu queria só atenção, mano Era só falar um oi Precisa chamar ninguém de feio, não, tá? Quando tu chama eu de feio Tu tá chamando o Deus de feio Porque nós somos A imagem e semelhança do Senhor Beleza? Oi, Pedro Ganha alguma coisa no x1? Não Não, claro que não Tu vai ganhar só o x1, mano Tu não vai pagar o x1 Se tu ganhar a salinha Tu só não vai pagar o x1 Oi, Luiz Antônio Oi, Leonardo Oi, foi, mano Salve, Yuri Não posso te dar o soco Não tenho como mudar o soco Oi, Guilherme Bora jogar, Gabriel Entra aí, mano Que isso Verdade A tia falou tudo É isso aí, mano Vou jantar Falou, e é, Lu? Oi, ganhei com o meu pincel Ganhou? 48 E aí é de zin? Vamos lá, tropa Mais uma de x1 Oi, Jussara Oi, tô Mais uma salinha de x1 Se tu ganhar a salinha Tu vai x1 com o Enzo Beleza? Então vamos lá É o Enzo, né, vida? É o Enzo, né? Oi, XLR8 Gabriel, pra adicionar Mais 5 reais Meu lindo Posso ir? Claro, Ana Paula Se tu ganhar essa salinha agora Tu colocou duas, Enzo Hein? Se tu ganhar essa salinha agora Tu vai x1 com o Enzo Beleza? Salve pra mãe do Matheus Oi, Gui Mito Vocês sentiram muito minha falta? Claro, Gabriel Não vem, mano Oi, Davi Lorenzo 13,96,79 13,96,79 13,96,79 Ganhou a salinha Vai x1 com ele Oi, palavra consagrada Por que tem que pagar pra adicionar? Porque eu tenho 121 mil pessoas Já pensou se for adicionar todo mundo? Não cabe Então tem que pagar, mano Oi, Luiz Oi, Francisco Oi, Game e Jogos Tu é o Lucas, Daniela Beijo, Lucas Salve, Gabriel Estúdios Tá bom, Rian Beleza Virei um inscrito Valeu, Jussara Oi, Francisco Oi, Valéria Não quer instalar o Ai, Valéria Oi, Davi Silva Salve, Francisco Posso x1 com seu filho Se tu ganhar a salinha premiada Ou mandar um superchat de 5 reais Sim Oi, Steph Royce Adoro seus vídeos Obrigada, gata Tudo bem, Game e Jogos Eu tô bem E você? Oi, Enzo FF Oi, Pedrux Oi, Magda O filho tá chorando O seu, mano Porque o meu tá Não Oi, Davi Silva Para ver x1 Eu e tu X1 é 5 reais O que tu ganha essa salinha premiada aí? Quem? Miguel não tá conseguindo entrar? Ah, tá O seu filho não tá conseguindo entrar Ô, mano Tem que ser esperto, viu? Tem que ser esperto Oi, Francisco Oi, Christophe Oi, Enzo Bezerra Tudo bem, Gabriel E você? Meu filho tá chorando Porque não tá conseguindo entrar Entendi, Magda Magda Fica atenta, viu? Ou põe na televisão Tem que ficar bem atenta Pra conseguir entrar, viu? Parabéns, Enzo FF Pelo seu canal Oi, Francisco Soares Oi, Pedrux Oi, Valera Oi, Word Tatá Oi, Christophe Eu não tenho emote do soco De boa, vem sem emote mesmo Mãe, tô pegando a internet Manhã Porque ele não conseguiu entrar na sala Porque encheu muito rápido, tá, Magda? Quando enche muito rápido Não consegue entrar, tá? Pesquisei o Enzo do Enzo E não apareceu o Pro Só apareceu o Enzo PP Tem que ser Enzo PP Pro Pra colocar, mano Mas eu não aceito Oi, Lucas Fã do LS Oi, Davi Sten Como fala o meu nome? Não sei Davi Sten É isso? Oi, Nathan Lucas Salve, mano Não sei, mano O que tu tá falando em inglês Oi, Vilma Amorim Boa noite Ninguém sabe falar meu nome certo Verdade, mano Sten Eu acho que é assim, né? Sten Stein Oi, ninguém Beleza, ninguém Seja bem-vindo E aí, Magda? Tá bom, tá bom, gata Oi, Luiz Felipe Oi, Débora Torres Oi, XX Darks Oi, tia Oi Manda um oi pra mim Claro, Vilma Oi, bebê Tô muito gripado Melhor pra você, Gabriel Oi, Cássio Oi, Cristof Posso ir na próxima? Caralegame Só tô entrar pelo código de sala Vamos ver quem vai ganhar essa salinha aí Que quem ganhar essa salinha de X1 Vai um X1 com Enzo Beleza? Oi, Miguel Pro Play Chegou, mano E aí, Diego Pomba Salve, Edizinho 123 likes Inscrito novo Valeu, Lourenço Seja bem-vindo E aí, Davi Silva Oi, André Ruiz Catelli Tudo bem? Oi, tia Oi, Pedro Henrique Oi, tia Como é que você tá bem? Tô bem, sim Você, Diego? Mano, quem não consegue entrar Tem que tentar de novo E tentando Porque é difícil entrar mesmo, viu? Oi, Lucas Fã do Enzo Valeu, mano Tu também tá gripada, viu? Uma melhoras pra ti, viu? Eu tenho um canal no YouTube Parabéns, Gabriel Oi, Zé Antônio Tudo bem, Zé Antônio? Vai ter live de Roblox amanhã? Miguel Eu ia fazer, mano Só que amanhã eu tenho salão Oito horas da manhã Eu vou sair do salão lá pra meio-dia, mano Tenho que fazer meu cabelo Olha como é que tá feio Vixe Então amanhã não vai ter live de Roblox de manhã Vou oito horas da manhã Só volto lá pra meio-dia Oi, Gui, Mido Oi, Francisco Oi, Stephanie Claro, Stephanie Santos Eu te noto, sim Deixa eu ver quem fala aqui Tu tem um canal, Miguel? Parabéns Eita, Samuel Eita, Samuel Oi, Tiara Oi, Francisco Posso jogar com seu filho? Mas não é X1 Pode jogar pelo código, mano Oi, Fã Oi, Débora Block Dash Lendário, sim Quem? Mandei cinco reais pra X1 Sim, Duque Em nome de quem mesmo, mano? Só fala o primeiro nome aí pra mim, mano Só pra me confirmar aqui Você não aguenta ir pra escola toda vez, mano? Que isso? Você aguentaria ir com a inchada todo dia capinar? Pensa sempre nisso, viu? Oi, Davi Pereira Oi, Daniel Oi, Tiara Oi, Dani Vai comigo Tá certo, Duque Duque, você já tem o Odisseiro Você já tem o Odisseiro do Duque? Tenho Duque, então eu vou só o X1 Com esse amigo que ganhou aqui a salinha premiada O PDV E depois é você, beleza? 180 Não 180 869 180 08 69 180 08 69 Tropa Seja bem-vindo Guga Malditos franceses que criaram as escolas Que é isso, Samuel? Escola é tudo de bom, mano Tu acha que tu é inteligente Por quê? Você fica em casa? Porque tu vai pra escola pra aprender, mano Tia Senhora tem conta secundária? Tenho não, mano Oito anos de João Pedro Oi, Davi Silva Oi, Daniela Linda, obrigada Tia, vou pedir meu pai é dedê Tá bom, Pietro Tu entrou, Sara? Que legal Encheu Let's go, Enzo Agora sai pra gente poder jogar com um amigo que ganhou o X1 122 mil Batemos 122, minha tropa Somos uma família de 122 mil pessoas Que isso Parabéns, Miguel, pelo seu canal, mano Salve, Stuck on the back Oi, Lucas Fanduense entrou, mano Que isso Você é top Valeu, Tiara Tu também Valeu, TikTok Meu amigo TikTok Mandando super sticks aí pra gente, mano Gostei do super sticks, hein Valeu, TikTok Oi, Gabriel Oi, Black Esse tem quantos anos? Oito, mano Nosso membro Que paga tanto, mas tanto dinheiro Que nunca foi o X1 com a gente TikTok é top TikTok é top É membro Esse aqui é pra patrocinar, mano Salve, Miguel Oi, Davi Você tem Mítica no Estabogás? Tem Salve, Alex Gonçalves Tinha 12 pessoas Não dava pra entrar Tu acha que tinha 12 pessoas Quando tu olhou aqui Mas é porque quando tu olha É uma coisa Principalmente porque a live Tem muito delay, tá? Oi, Daniele Oi, Luiz Fernando Oi, Arthur Benício Tem como adicionar de graça? Não Oi, Caroline A live já é até que horas? Não sei Oi, Isaac Mãe, só ganhei duas hoje Tá bugando Oi, Matheus Tudo bem? É novo inscrito Seja bem-vindo Jonas Games Oi, Neymar Bom Chegou, hein, mano? O nome da sua cachorra É Judite Que isso, Judite? Tchau, Linda Tchau, Magda Oi, Sara Oi, Davi Manda salve Salve, Eduardo Henrique Vocês tem código na loja? Ainda não, mano Oi, quem sou eu? Tudo bem, mano? Que isso Chegou Pode mandar o meu DC Mano, eu não adiciono no DC, não Eu aceito o convite, viu? Salve, Gabriel Você vai ganhar Confio em vocês Valeu, Isaac Oi, Josh Memes Que isso XXDark Oi, Stephanie Oi, Natan Tudo bem? Salve pra sua avó, Isabel Como você botou esse nome aí, povo? Ele é a influência oficial do Estabogás, mano E aí, Enzo Programe Chegou, hein? E aí, Arthur Menino Tudo bem, Josh? Eu tô bem Que bom que você tá bem Você mora onde? Gracineide Na minha casa, mano Aqui no Espírito Santo Quem é o melhor, Enzo ou? É o Enzo, mano Preciso nem refalar o resto É o Enzo Salve, Músico Show Ganhou GG, mano GG pro Enzo Vamos lá que a gente vai abrir uma salinha pra vocês E vamos o X1 com o meu amigo Ducky Que pagou um pix aqui pra gente Oi, Miguel Lacerda Oi, Caroline Oi, Alex Gonçalves A galera chegando Tu é carioca, Ducky? Gostei muito do Rio de Janeiro, mano Quando eu fui aí foi top demais Oi, Geovânia Oi, Miguel Minota, claro, Miguel Boa, Enzo Esse aí foi, mãe Enzo Queria, meu filho Oi, André Ruiz Ele joga muito bem mesmo Valeu, André Assista todos os seus vídeos Obrigada, Daniele Lembrando que o X1 com o Duque é um MD3 Porque quando tu paga O X1 é MD3, mano É melhor de 3 13,59, 17 13,59 Oi, tudo bem, tia? Roupa bonita Obrigada, Musksnow Muskshow Valeu Oi, Gabriel Esse Enzo é mó ruim, velho É igual você, cara Que isso Salve, Matheus Oi, Antony, Caroline Tamo jogando? Tamo E aí, Silvia Watchel Uma pessoa pra encher Uma pessoa pra encher Let's go Agora vamos lá Vamos X1 com meu amigo Duque Mandou um pix de 5 reais pra X1 Oi, Jefferson Tu é novo? Mora no Rio Grande do Norte Seja bem-vindo, meu lindo Oi, XX E aí, beleza? Oi, Antony e Caroline Boa noite Vamos lá Doque Oi, Gleick São Castro Salve, mano Mandou o que? Entra, mano Meu nome é Miguel Beijo, Miguel Deus abençoe sua família Amém, Breno Um beijo pra ti Pra tua família Fala comigo Oi, Stephanie Santos Já falei com você Três vezes, gata Oi, Daniele Salve, Mano Melo Me dá um pix Claro, mano Tu mandar 50 pra mim Eu te dou 30, beleza? Eu fico só com 20 Oi, Renato Oi, Isaac Oi, Tiara Vou entrar depois de 10 minutos Tá Mas ainda tá De boa, Tiara Tá bom Oi, Davi Seu filho é ruim Chama ele pro X1 comigo Ai, mano Já que tu tem tanta certeza Que ele é ruim Tu paga o X1 E ganha dele, beleza? Quem é melhor Enzo destes sete Enzo, moço? Como eu vou achar Uma pessoa melhor Que o meu filho? Que isso? Oi, Antony Oi, Miguel Oi, Jefferson Oi, Natan Tem um canal também Parabéns, Miguel Clash Tchau, Daniele Um beijo Amor, você está bem? Tô bem sim, Antony E você, cara? Tinha que ser o Enzo É o Enzo, né, vida? E aí, Indrox? Salve, Vitor Game Que ilumine sempre Seu caminho com Deus Te abençoe Amém? Music Show Valeu Salve, Gabriel Salve, Natan Eu não tenho como Te dar soco, XX Eu não tenho dinheiro Pra te dar soco Vou beber água Tá bom, mano Cadê a irmã dele? Tá fazendo tarefa Oi, Francisco Joga Roblox? Sim Já pediu seu pai, Pietro Beleza Tudo bem, tia? Sim, Gabriel E você? Não tenho como pagar Então tu vem de graça, mano Tem salinha de graça aí Voltou, Magda Oi, Kairiane Você pode me dar algum emoji? Não tem como Eu não consigo dar emoji Pra ninguém, tá? Só com o Gote O Enzo é bom em matemática? Sim Enzo joga FF? Não Que bom que tu tá bem, Gabriel Eu tô melhor agora Que tu chegou na live, mano Ganhei, ganhei, ganhei GG, mano A primeira foi dele, hein 1 a 0 Vamos pra próxima Vou criar pra vocês E vou de novo Com o meu amigo MD3 Vamos criar pra galera, Enzo? Depois tu volta aí No MD3 Oi, Davi Seja bem-vindo Gosto muito de vocês Valeu, José Tia, quanto que é? 33 menos 9 Mais 32 Menos 29 Mais 25 Menos 15 Mais 30 Minha calculadora falou Que é 56 mil, cara E se não for Sua calculadora tá errada, viu? Oi, Luciana Salve, Luciana Moura Oi, Miguel GG 50, 25, 93 50, 25, 93 Entra aí, tropa 50, 25, 93 50, 25, 93 Tropa Oi, Matheus Galva Salve, Samu Oi, Antônio Carlos Boa noite Oi, Davi Luca Oi, Matheus Galva A tropa que mandou um salve E eu não mandei Oi Manda de novo É porque meu chat passa muito rápido Tá? Bom, Bax O seu tá sumido mesmo O que que aconteceu, mano? Oi, Francisco Minha mãe trabalha em hospital No restaurante Meu pai no hospital Que legal, mano Trabalha em hospital Faz o que? Salva vidas? Como é que é? Oi, Samu Oi, Diego Diego Pomba Vou entrar Tá bom, Bax Vamos lá É o seu, Duke Games Vamos lá 1x0 no SMD3 Oi, Lucas Fanduenzo Oi, Isaac Oi, Antônio Oi, Davi Eu tava doente Melhoras pra ti, hein, Bax Oi, Kevin Oi, Gracie Neide Voltou, Daniele Salve, Luciana Moura O Enzo é muito bom Valeu, Breno Fala aí, Caroline Não vi sua mensagem Enzo, você viu Você viu a live do Bob Joe? Já vi Já viu, já Tudo bem com você? Sim, José Melhor agora que tu chegou na live Tu tá com febre, Isaac Toma um remedinho, mano Pede a mamãe Oi, Graciele Oi, Gustavo É novo no canal Seja bem-vindo XxTention Tu mandou 5 reais Para o X1 Chegou aqui não, viu, mano Pai, chegou 5 reais Aí Oi, Jaqueline Você adiciona Tá adicionando as 5 reais E o Antônio O Enzo é muito bom Valeu, Débora Eu tô bem, José E você? Bom, Bax Ganha salinha premiada, mano Quando chegar a 150 likes Tem salinha premiada de X1 Ó, já chegou Depois desse X1 aí com a minha amiga É outra salinha premiada de X1, viu Quantos maiores que tem? 160 Salve, Rubensson Mano, quando vocês mandam a Pix Chega aqui pra mim Então não adianta mentir, tá? Chega aqui pra mim Eu ainda pergunto qual é o nome, tá? Salve, conta para jogo Tá bom, Music Show Um beijo Tu tá doente e não consegue comer nada Tem que ir no médico, mano Tomar um sorim na veia pra hidratar Claro que pode jogar a Christophe Seja bem-vinda à live Pode jogar pelo código Joga sem chovo, XXDAC Joga sem soco, mano Tem geral que joga aí sem soco, viu? Oi, Bruno Felipe Mandei 5 reais Mandou não, mano Quando manda, chega aqui, tá? Oi, Lemos Oi, Magda Vou pra igreja Tá bom, vai com Deus, mano Oi, Arthur Benício Melhor do que eu Valeu, Isaac Que isso, mano Tu vai ficar melhor Calabreso Que isso, é um mussarelo Oi, Titã Quantos que vale a premiação de ganhar X1? Que isso, mano Não, pai Tem como jogar sem pagar? Só com o número? Tem Tem Quem ganhou? Quase que eu perco, mano 2 a 0? Vou abrir uma salinha aí agora, ó Salinha pra vocês Entra pelo código Depois eu volto pra acabar com esse X1 aí agora, mano Vou acabar com esse X1 agora 5 partidas Essa live tá boa Valeu, Titã Oi, conta para jogo Posso tirar X1? É 5 reais, mano Ih, de graça, Miguel É só tu ganhar a salinha premiada de X1, tá? Já, já tem salinha premiada de X1 657341 Que isso, Duque Games? 2 a 0, hein? 657341 657341 Tropi Modo sério ativado Beleza, Duque Quero ver, hein, mano Tá doente, Daniele? Melhoras Oi, Irmãos Games Oi, Carolina Nogueira Amanhã tem jogo no Clube Náutico É isso aí, mano Arrasa lá, viu Arrasa O Enzo tosse pra ficar o time É Corinthians, mano Oi, Thiago Quem não conseguiu entrar nessa tropa Entra na próxima, beleza? Vamos encerrar esse X1 aí agora? Vamos ganhar esse MD3? Oi, Ian Oi, arroba joga Oi, Mubi Capudo Se ganhar a sala de agora pode ir X1? Agora não Depois, quando eu falar assim É sala premiada de X1, tá? Oi, Thiago Silva Aham Posso jogar também? Claro, Christopher É só colocar o código, tá? O Inzo é muito bom, mano Valeu, Gislaine Alessandra, é só Tu manda os 100 reais, mano Que tu vai o X1 com ele Vai o X1 Valeu, conta pra jogo Oi, Antony Oi, Vitor Vou te enviar 200 reais agora Tá bom, Vitor Tá bom, mano Vou sério com o seu filho Tá bom, Vitor Mãe, essa última aqui Eu vou pegar o F Eu não tô conseguindo entrar em nenhum Que pena, Débora Tem que ser rápido, viu, Tata? Mãe, você quer que eu pegue o F E eu amassar? Comi omelete com cebola Que isso Delícia Não, eu quero que tu ganhe esse GG, hein, mano GG, eu quero que tu ganhe esse X1 Vou até mandar o vídeo no chat Oi, José Fabrício Oi, Rosália Mandei 20 reais aí Manda não, mano Não chegou não, tá? Tá achando que é de coração? Oi, José Fabrício Vou o X1, tia Beleza, mano Cinco reais Tu vai X1 Boa noite Kaique Love Sunny Tu queria ser bom, mano Faz igual o Enzo Treina muito Salve conta pra jogo Vem X1 amanhã Claro, amanhã Depois A hora que tu mandar os cinco reais Eu vou X1 com você Ou a hora que tu ganhar a salinha premiada também, tá? Tu é novo escrito, Miguel e Manu Seja sempre bem-vindo Não, Alessandra Eu não quero a sua conta Tia, mil votos na enquete Sim, mano O pessoal tá top Dando os votos aí na enquete Qual o nick do Roblox? Mano Eu acho que é João Malhadão 1, cara Alguém me nota, por favorzinho Claro, mano Já te notei Oi, tia Tem um cafezinho aí? Tem não, mano Cafezinho exato de manhã Oi, Calanzinho Tia, será que eu consigo entrar na próxima sala? Acho que sim, Tia Então tu tem que ser esperto Mas tenta a sorte, tá? Seja bem-vindo, Bruno Felipe Aqui é Flamengo Vem Corintiano Que isso, mano Aqui é Corintia Vai Corintia Novo escrito, Antônio Seja bem-vindo Tia, acompanho o Enzo desde 20k Valeu, Ícaro Valeu, ô José Beijo, José Oi, Daniel Oi, Isaac Boa noite Na próxima eu vou X1 Tá bom, mano Como vocês Eu também, Gislene GG, mano Jogou muito o Duque Mas valeu, mano GG pro Enzo Que isso Tu é São Paulino Oi, José Amaro Seja bem-vindo Corintia é o melhor É isso aí Nossa, Duque Cadê a placa de 100k? Tá aqui, mano Tá aqui, maninha Vou achar um lugar pra pendurar ela ainda Que nós estamos em reforma GG, mano Obrigada por me notar de nada Valeu, Tik Tok 1,49 Valeu, mano Gostei da Rosinha Obrigada pela Rosa Valeu, mano Oi, Carla 584955 Essa é a salinha premiada de X1, viu, tropa 584955 Tu ganha essa salinha, já sabe É X1 com Enzo 584955 Falta pouco pra encher 584955 O Duque que falou que foi mandar mais 5 reais Encheu Salve mundo da Aninha Oi, Carla Fala que foi mandar mais 5 reais Beleza, Duque 6 partidos hoje Oi, Lika Boa noite Tá bom, Gracineide Oi, Gabriel Silva De novo Oi Tem quantos on, mano? Tem 306 pessoas na live Tu é mãe dele, claro, M7 Sou mãe dele, tia de vocês É nós, meus cria Mãe, pega água João, pega água O copo tá aqui Como que eu vou te mandar um pix, mano? Que isso Mãe, eu queria ficar Flamengo é o melhor, Breno Que isso que tu tá falando Tá dizido, mano Mãe, eu queria que ficasse De dia pra sempre Não Um quinzeno de dia Oi, o mais brabo Oi, Bruno Tudo bem? Oi, Daniel Jurássico Mora onde? Mãe, tô morando aqui na minha casa No Espírito Santo Mãe, é isso Você é muito legal Valeu, mundo da Aninha Eu tomei o bombado Fui clipado, meu Deus Poxa, mano Que isso É o clínico Tia, vem x1 Eu não sei jogar, Breno Só sei ficar em cima do bloco Eu tô na conta da minha mãe Beijo pra sua mãe, Gracineide Sou profissional É isso aí, ninja Tem que estar de manhã de manhã, tá? Pode me adicionar no Roblox Irmãos, quando tiver live de Roblox A gente fala sobre Roblox lá, tá bom? Aí eu adiciono lá Vai tá tudo certinho lá, tá bom? Hablas espanhol? No Só speak english Bombax, fala bombax Por favor, tio, o que, Bruno? Salve, Miguel Jogos O cara me deu um bombado Que isso, bombax? Eu achei que tu que ia bombar, bombax Oi, Davi Meli Oi, Daniele Oi, Davi Gássio Oi, Enza, Gabriel Enza, você jogou um monte, tá? Então não vem falar que tá impossível jogar, não, tá? Seu pink tá em 30, mas tá de boa Você tá jogando de boa Quero ir x1, é 5 conto, mano Tu faz igual a galera aí, ó Disputa essa linha premiada E ganha essa linha premiada, beleza? Oi, William Você é muito bom, Enza Valeu, Lika Tchau, Davi Maui Oi, Alex Um abraço, Tia Pro Enza também Valeu, joga Tia, eu fiz um underblock hoje Parabéns, Miguel Novo inscrito Valeu, José Tá, Tia Tá, Bruno Tá bom, Bruno Tá, beleza, Bruno Suave, Isabela Suave, mano E aí, você? E o like, meu amor? Já deixou? Salve pro pessoal de Curitiba Beijo, Curitiba Curitiba, sua linda Oi, Atum28 Boa noite Mãe Depois dessa Vamos x1 Oi, Titã Oi, Isabela Oi, Gislene Mãe Depois dessa Vamos x1 Que legal, Bombax Que tu voltou, mano Deixa eu ver Se tiver 200 likes Já sabe Outra salinha premiada de x1 Ainda não 176 Aí dá pra ir x1 Vamos, minha tropa Segura o dedo na tela E deixa o like Consegui jogar um pouco Que bom, Titã Que tu conseguiu entrar, mano Que legal Como que eu vou jogar o William? Oi, Isabela Entra pelo código de sala Oi, Gislene Oi, KTX Joaquim Inzo, me dá sua conta Que isso, mano Oi Seu pai vai lá Meu filho fazer pra você Vai lá no seu pai Ah, precisa esperar Yasmin Então Seu filho é muito bom Valeu, Duque Tu mandou aí de novo Já já Vamos x1 de novo Tá, Duque? Mandou sim, mano Chegou aqui Chegou no chat Chegou Não, meu filho Chegou lá pro seu pai Que fofinho seu filho Valeu, Titã Eu sou a jaqueira Beleza, mano E aí, maninha Tudo certo? Tudo certo? Show está E você, mano? E aí, Bob Tu é inscrita no canal Seja bem-vinda Depois disso Depois disso, você vai o x1 com o duque de novo Ah Ele mandou o pix lá, mano E aí, Davi Game O x1 é 5 reais, mano Igual o duque mandou Oi ninja Oi, Onan Oi, Gislane Oi, Isaac Vou amassar Quero só ver, duque Tem a pandoquina Tenho não, mano Tu tem ou não tem, não? Eu sou rico Tenho zero robux Que isso, mano Ricaça Posso jogar, gente? Geral pode jogar É só entrar pelo código de sala, viu? Ele é hack? Não, mano Ele é a influência oficial do Estobogás, viu? Adri... Linda, valeu, mano Ganhou a partida Adriano, tu vai o x1 agora com o Enzo, beleza? Tu ganhou a partida, Adriano, bebê Não entra TikTok mandou 3 reais Valeu o tiktok Tiktok deveria um x1 Tropilha, vocês... Adriano não entra Eu vou criar a sala pra tropinha aqui E depois a gente vai o x1 com o Adriano E depois com o duque que pagou, tá? Francisca, 5 reais x1, mano Salve, Cristiane Nossa, ele ganhou 7 vezes É isso aí, mano 9, né? 14, 49, 40 14, 49, 40 Adriano, não entra nessa, viu? Não entra nessa, viu, Adriano? Tá olhando aí, Enzo Eu ganhei o Roblox infinito do próprio Roblox Confia, mano Que isso Eu tô bem sim, Maria E você? Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Oi, Mubi Até ganhou Que isso, mano Tu que tu ganhou, Mubi Que legal Oi, Cristiane Jesus Tudo bem? Canta uma música Descarro guardado na minha garagem Mas é claro Meu pai é mecânico Tia, percebi que o Enzo tá gravando um vídeo de Brookhaven Então é a irmã dele, mano 25, 9, 4, 7, 5 25, 9, 4, 7, 5 É teu, tá, Adriano? Esse X1 é teu Filho, presta atenção, né, filho Não, Adriano Beleza, Adriano? Vamos lá, mano Salve, Vitor Gabriel Claro que eu lembro de você, Rony Pode jogar com o Enzo? Claro, Tatiane Já já eu abro outra salinha aqui, beleza? Oi, Daniele Claro que eu te noto, linda Canta um funk Funk? Não De Han Ai, mano Não vem nenhum funk na minha cabeça Que isso? Começa que eu termino Oi, Han Pode jogar, claro Não temos Monday Então entra nas salas grátis, mano Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Fico pensando Vê será de você Sentando, jogando De lado Na onda do baile Você sabe que eu me amarro Ei, desgroncha Oi, vai, Vertão Me dá um pix Claro, mano Manda 50 Que eu te mando 20 Meu nome é Alcione, gata Oi, Nadia Oi, Davi Zoca 10 carros guardados na minha garagem Pensando, vizinho Pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito Na internet Eles queriam te pegar Eu te tiro na testa Ele é na Ei, tá vendo? Eu sei cantar, viu? Let's go, baby Vamos lá Meu nome é Isadora Beijo, Isadora Oi, Gabriel Oi, Túlio Qual o seu nome? Alcione Mano, esse cara Você tá enchendo muito rápido, Antônio Pode, esse cara voltar GG, GG GG Valeu, Adriano Jogou muito, meu nome A gente tá saindo Tá rolando, tá? Vamos criar outro Que tem gente querendo aqui, ó Tia, vai ter live amanhã? Claro Boa, hein Isso aí foi Mas jogou muito, mano Entrar pelo número Oi, Rocha Cândido Entra pelo número, mano Gente, eu vou criar pra vocês E vou o X1 com o Duque Meu amigo Duque O MD3 com o Duque Que pagou 5 reais Vou entrar aí Valeu, Rony 94, 60, 57 94, 60, 57 94, 65, 7 Minha tropa Amanhã, qual hora vai ser a live? Às 17h30 da noite, minha linda Vamos que vamos 94, 60, 57 Tá enchendo Falta pouco Entrou, Titã Que bom Oi, amo, hipzera Tudo bem? Lembra de mim? Sou Estobogaz Ai, tudo bem, amo Eu estou Estobogaz Claro que eu lembro Tia, eu tenho um canal Isso aí, Isaac Nunca desisto do seu canal, viu, mano Tu vai conseguir chegar onde tu quer chegar, beleza Só depende de ti, cara Não, Juseck Tu entrou no time do Juseck Eu entrei sem querer Com o Krikalino Vamos lá Agora é com o Tu Duque É teu, mano Tá bom, Rony Não tenho soco Vem sem soco Vem sem soco Joga Minecraft Só no Playstation 5 Salve conta para jogo Tia, sabe cantar essa música? Qual? Da Visoca? Manda aí, mano Você acha que vai Vou a placa de um milhão? Eu consigo Tu também, mano Com certeza Você tem um gravador Para PC fraco Para mim gravar vídeo Desse jeito? Não entendi, mano Não, tem que deixar de molho Oi, Isaac Oi, Rocha Meu computador até que é bom Para gravar vídeo Oi, Antônio Como dar o Pix De 5 reais? Mano, o Pix Está aí na tela Tu manda o Pix Pede o papai e mamãe O Pix está gravado aí na tela Em nome de João Batista Confia em mim mesmo Isso aí, Isaac Oi, Samili Vamos X1 Claro Dá skin Dá skin É só tomar 5 reais E vou X1 com você, tá? Ou conta para jogo Tu está flodando No meu chat, mano Mano, coloca o Duque O X1 é seu, cara Tia, você é muito legal Valeu quem sou eu Tia, vem X1 no campo de batalha Que é isso, Breno? Já vou na xinxa Tô pobre, tia Então tu ganha salinha de premiário de X1 Quando bater 200 likes Tem salinha premiário de X1, tá? Davi, então tu ganha salinha premiário de X1, mano Aí tu vai Mãe, só tá tendo salinha em X1 Nessa live A gente não criou nenhum É porque a galera Tá deixando muito like, velho A gente não jogou nenhuma salinha normal As galera gostam Oi, Rocha Cândido O cara tá torcendo pro Duque É isso aí, Isaac Ah, pra você gravar vídeo Eu gravo pelo OBS, mano Ótimo gravador em OBS Mas tem mais um Tu é de Pernambuco, Miguel Beijo pra Pernambuco Oi, Lucas, fã do Enzo Oi, Mundo Daninha Joga X1 com ele Eu só vou perder, mano Eu só fico em cima do bloco Se tiver que fazer um NDK Um Rafzinho Qualquer coisa Eu perco, mano Oi, Cristiane Vou baixar esse abogás Tá bom? Tia, seu filho joga até quando? Desde quando? Desde 2021 21 que ele joga Oi, Edna Oi, beijos, Edna Ai, Duque, cagão Tu é bom, Davi Que legal, mano Oi, Bobby Beerhug O jogo bugou Não tá entrando Tenta da próxima, mano Já já eu vou abrir outra sala Tá bom? Um Oi, Titã Oi, Rocha Sou de Fortaleza Beijo pra Fortaleza, mano Seu filho é pro play É sim, Cristiane Ele é influência oficial Dos abogás, tá? Tua net Está ruim Ganhei Isso aí, Cristofê Queria jogar com vocês Ninjenta pelo código de sala Perdeu nada lá Uh Quase voltou Que isso, tropa Quase que jogou muito Veja lá Goinhas Oi, Neto Oi, William 1x0 pra tu, hein, Duque 1x0 nesse MD3, hein, mano Fiz 3x0 naquele X1 Mas agora não vou perder Vamos abrir a salinha lá Vou abrir a salinha pros inscritos E já volto com você, hein, Duque Vamos, mano Aguentar a mão Você pode ser boa no estope Sim, é só treinar É porque eu não tenho tempo pra treinar Salve, família Família SS Tenho quase tudo no jogo Que legal, Kaique Ninja, entra aí, ó 150377 150377 Se tu não conseguir entrar Porque encheu, tá Tia, você acha que vou ser famosa algum dia? Claro Só depende de você De ninguém mais Só de você Quase que tu volta, Bombax Salve, Levens Deixa eu ir junto no PVP Que que é isso, mano? PVP, mãe É um V1 Ah, tá Mas o V1 O X1 dele, ele pagou, viu, mano Já, hein, as encheu lá? Entendi duas, mãe Isaac tá ardocendo pro Duque É isso aí, mano Tem especial? Tem Por favor, o que, Davi? Oi, Jamile Calma Quero ser jogador de futebol Nunca desista, Dudu Tu vai ser o melhor, mano E quando tu for jogador de futebol Fala assim Vou mandar um beijo pra tia Ocione Lá do canal do Enzo Que falou que eu ia ser jogador de futebol Um dia Mãe Valeu, mundo, Daninha Tava aquecendo? Oi, Teuzinho Tu é Mubi em outra conta Mano Joga aqui Sendo bom, sendo ruim Tu pode jogar Eu tô bem, Jamile Melhor agora que tu chegou aqui na live O jogo não tá entrando, mano Por que que tá? Deve tá bugando aí, né Fecha pra cima assim Atira do celular e coloca de novo, ó Não estou conseguindo entrar com o número Que tá enchendo muito rápido, Antônio Não conseguiu, Ninja Aguenta a mão Tu vai conseguir, mano Eu acredito Aguenta a mão Tu vai conseguir Cês são engraçados, pô Valeu, Neto Valeu, seu calabreso Obrigada Você é linda, sabia? Valeu Valeu, Matheus Valeu, Jamile Tu é novo no canal, Matheus Seja bem-vindo Por que tu te sente um idiota, mano? Que isso? Eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho Cê me avistou do nada Chegou com os babinhos Achou que eu caio na água Pediu pra sentar Estar na glocada Eu sei cantar, meu mano Valeu, Tabizoca Ganho doença, tipo GG Sem ofensa Eu acho que é isso, mano Tu é novo, Neto Beleza De nada, Matheus Tinha que joga Roblox Ele joga Mas quem faz live de Roblox É minha filha Não é ele, tá? Teu nome é Emanuel Beijo, Emanuel Depois disse que não sabe cantar funk Claro que eu sei, mano Só não lembro Tem que me ajudar aí Que aí eu canto Posso tirar a X1 com ele? Mano, é 5 reais Tá bom, você pediu Vamos que vamos, Duque 1 a 0 pra ti, mano 1 a 0 pra ti, velho Você é muito legal e simpática Valeu, Matheus Sou inscrito Obrigada, ninja Joga Free Fire Não, Teuzinho Ele não gosta Oi, Ian Você é mãe do Enzo? Você quis dizer? Sim, eu sou a mãe do Enzo Canta a música Fadeide Quem sei que música é essa, não, mano? Amo o seu canal, Enzo Valeu, Jamile Aí queria jogar X1, mano Ganha essa linha premiada de X1 Tia, se eu for famoso Vou fazer um vídeo pedindo Obrigada pra você Valeu, mano Pode caldo Daqui a pouco, Shadow Aguenta a mão aí Salve, Túlio Qual o seu YouTube favorito? O Enzo, mano Que isso, Duque Chegou chegando, hein, mano 2 a 0, mano Nesse MD3 Mô, para Vamos lá Vou criar uma salinha pra vocês agora E já volto com você, viu, Duque Vamos lá, Enzo Cria uma salinha aí Vamos, Duque Chegou chegando, hein, mano É isso aí Jogando muito Quando der, também posso ficar Ou pode, Snow Com certeza, Tu vai ser o primeiro, mano Tu pediu o primeiro de tudo Desde ontem Tu tá pedindo Vamos Quente a mão aí Vamos ver o Enzo ganhar do Duque agora Acho que travou Peraí, Enzo Aguenta a mão um pouquinho Tropinha do céu Hoje tá travando, hein Duvida ele virar Vai saber, hein, Duque De virar é melhor, hein 77 É 8 reais o mesmo Sim, foi, mãe 7,99 Oi, gelado Tito, é de que cidade? Eu sou do interior do Espírito Santo 77 8216 É o códigozinho pra jogar com a gente Manda salve pro Matheus, Enzo Salve, Matheus Não vou jogar com vocês Sei lá da minha mãe Tá bom, mundo daninha Maria, Maria Você não sai da minha cabeça É isso aí, Zé Canta isso aí agora, mano Rapaz, canta é muito Bebê, eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Entrou, Lucas Que bom, mano Tu é de Alagoas, Jamiri Beijo pra Alagoas Alagoana Duque, vamos lá, mano Se o Enzo ganhar essa Fica 2x1 Se tu ganhar é GG, mano Que isso Não consigo entrar com o número Que tá enchendo muito rápido, Antônio Tem que ser esperto, mano Vamos, Duque É teu Não consigo entrar, mano Que enche rápido, cara Quando enche rápido assim é difícil Obrigada, tu é muito legal Valeu, Jamiri Lembrando, Tropa Que tem live todo dia Às 17h30 Viu, Tropinha Tu cola na live Já deixando aquele likezão Beleza Tia, manda algo Pra eu fazer um edit Como assim, mano Como que você quer Que eu mando algo Como pra ti Maria 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 Você não sai da minha cabeça Cadê o seu bombado de fogo? Tia Tô escutando poroso Não tô falando muito Ah, de boa O que que é escutando poroso? Tá difícil pra escutar? Amanhã eu tenho aula O Enzo também, mano Salve pra mãe do mundo Daninha Beijo, gata Oi, Brian Brian não adiciona Vai adicionar os 5 reais Pronto, obrigada De nada, Breno Cadê seu soco de fogo, mano? Era a hora, viu? Baby, eu tava Boa noite, Jamiri Beijo Joga na sala de 32 Daqui a pouco, mano Aqui o amigo aí Pagou o X1 Tem que X1 com ele Falta 5 likes, né, Snow? Pra 200 Pra ter salinha premiada Quanto o YouTube Dá por mês pra vocês? Cara, depende muito, viu? Depende muito Não dá tanto Igual o pessoal acha, não, tá? Depende muito Como que é as lives Como que são os vídeos Mas imagina se eu Tu pagasse O tanto de dinheiro De inscrito que a gente tem Tava feliz Imagina, todo dia Todo mês Se eu ganho foi de F Teve que criar outro titã Que isso, mano Os inscritos que a gente tem Suelen não tá conseguindo entrar Que tá enchendo rápido, viu? Eu tava jogando videogame Beleza, DGP, Paulo Tia, posso X1? X1 é 5 reais, mano Ele voltou Voltou, mano Não volta agora, não Eita, Duque Jogaram muito, Duque Que é isso, mano? O Enzo vai lhe dar um soco Vai pegar ele na alma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega ele, pega ele Explodir a bomba Gigi, vamos lá, mano 2x1, Duque O Enzo entra e sai, mano É porque ele cria a sala pra vocês E volta pro X1 do amigo que pagou Tá bom? Beleza, mundo da Aninha O bloco te puxou, Duque? É isso aí, mano Ele podia a bomba pra ele Ele ficou no break Achou que tava jogando Tô não, mano Oi, Suelen Oi, Tatiane GG e DGP Falta 3 agora, Ismael Beleza, mano Enzo, a salinha pros inscritos Primeiro Puxou nada do que É isso aí, bomba Falou que puxou Sou o Enzo que estourou a bomba, né? Mas vamos lá O que você usa pra editar? Que é picote, mano 642299 642299, troca Você vai ganhar Valeu, Cristiane Vamos de virada, hein, mano Que isso Você lembra de mim? Nunca mais joguei Verdade, João Gabriel O que que aconteceu, mano? Fui fazer NDK E não deu certo, Duque? Que isso, mano Era pra você ficar parada, mano 642299 Falta pouco Era impossível fazer NDK Vai encher O finalzinho do bloco Vai encher Mais um Let's go, maninho Vamos lá, Duque É sua, Duque Penso ganhar essa Empata E depois a gente vai pra decisiva Tia, qual vai ser a próxima live? Amanhã, mano 7 e meia da noite Tem live de novo Faz live com o Gabisaço? Qualquer dia desse a gente marca É, qualquer dia a gente marca de novo Tá bom? Gabisaço é top fazer live É Top demais Salve, Neto Enzo, me adiciona 5 reais, mano 5 reais Muito ruim Igual você, Henrique Igualmente Tia, tá em 1% Põe pra carregar, mano Pode jogar X1 Claro É 5 reais Oi, João Legal Beleza, mano Voltou Que isso, Duque? Que isso, mano? Socozinho? Traquezinho? Que isso? Ui, Duque Foi lá na costela Voltou Que isso, mano? Porradas nelas Porradadas Vamos X1 grátis? Não tem como, mano Tu ganha salinha de X1 Aí tu vai grátis Qual a live da sua irmã? Quero ver a live dela É o mesmo canal Só que de manhã Só que amanhã Ela vai pro salão comigo Então não vai ter live amanhã Opa, DGP, Davi Beleza? Beleza, mano? Mãe, é DPG, Davi Meu Deus É DPG, beleza Que ano esse está? No terceiro ano Minha mãe deixou eu ficar Mais um pouquinho Que bom, Jamile Chora não, Davi Chega chegando No Guarijás Tropinha No meu iate Pra ver quem vai dar o pião Manda salve Salve, Adrian Voltou, mundo daninha Ah, quebrei pra ele Tá de dor Dei soco É isso Soquinho Traquezinho Soco de fogo Mas soco Tá puxa Toco de fogo Ah, só mais um Pulsinho Só mais um 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 Oi, Raul e Prado Tia, tá chovendo? Tá não, Alessandra Obrigada, João Gabriel Oi, Nidia Tô no quarto ano Tia, já tossiu o pé Melhorou, mano Bebe água Tô bebendo, mano Socozinho, mano Socozinho, mano Socozinho GG, mano Agora é 2x2, mano Empatou Se o Enzo ganhar GG de virada, moço Que isso Vamos lá, minha tropa Eu vou abrir Essa linha pra vocês E volta o peça final Insana com o meu amigo Duque Por que que tá Muita? Eu não entendi Tá no quinto ano Minha filha Tá no sexto Agora joga PVP Daqui a pouco, mano Eu não terminei com o Duque ainda Ele é MD3 Jogou muito o Duque Com certeza Amém, Alessandra 350663 Beleza, Neto 350663 350663 Qual vai ser a próxima sala Pra jogar com os inscritos Quando acabar esse MD3 aí, mano Se vocês tivessem pagado 5 reais pra ix1 Vocês não iam querer jogar com o Enzo Então vocês tem que entender O lado do cara também, beleza Ele pagou pra poder tá jogando o ix1 Oi, Henrique 2 likes pra 200 Falta 2 likes pra 200 Gente, vocês dão o like Deixa o like Que é essa linha premiada, viu Aí essa linha premiada Quem ganhar essa linha premiada Vai x1 com o Enzo de graça Tu tá no terceiro ano também, Duque Mesma idade com o Enzo De 8 pra 9 anos Tropa, eu tirei 11,5 hoje E qual o teu nome? Se o nome da tua mãe é Cristiane O teu é qual, mano? Tropa, eu tirei 11,5 Errei, what's your name What's your name, mano Minha professora grita muito alto Que isso? Fala com ela Fala abaixo, minha filha Que isso? Não tem ninguém surdo aqui, não É porque eu não paro de conversar, né? Tia, eu vou sair pra descansar um pouco Beleza, que isso é um beijo Beijo, Emanuel Os adultos conversam um monte Fica batendo papo Mas não na sala de aula E as crianças não podem Muito bom, seu filho Valeu, resenha do Zé Vamos lá que é decisivo, Luque É decisivo agora, mano GG pra ti É doque GG pra ti GG pro Enzo, beleza? Mano, eu tô no oitavo ano Vendo a live É isso aí, Snow Tá voando, mano Vai, Enzo Valeu, Cristiane Esqueci seu nome já Enzo, por que me expulsou? Expulsou não, Mano Enzo não expulsa ninguém Só se for hack Aí ele expulsa Vamos lá, Enzo Sacuzinho Traquezinho Chega com tudo Meu amigo Duque Só um de fogo PokiDuck Emanuel Verdade, verdade Oi, Miguel Enzo estuda de tarde? Sim Tia, quando o Enzo Vai jogar na sala de todo mundo? Na próxima Na próxima Ui, quase, mano Oxi Toma Como faz pra ter nome roxo? O nome dele é assim, azul Porque ele é influência oficial Do Estabogás, mano Nossa, eu varei um spin, mãe Eu vi Eu vi, mano Eu vi Se solta 5% Meu também, mano Fala, Jamile Invisível Que isso, Duque Cadê você, meu mano? Cadê você, meu mano? Cadê você Que ninguém viu Desapareceu Do nada suiu Não tá conseguindo entrar, Kaique Tá enchendo muito rápido, viu? Bateu 209 Sai, Snow Então a próxima sala É salinha premiada de X1 Meu Deus É uma sala normal Quem ganhar vai X1 com Enzo 209 likes Que isso, minha tropa Mãe, eu ganhei 10 partidos Só hoje de X1 Acontece, Miguel Às vezes ela não curte o seu canal Às vezes ela não curte o seu conteúdo Ganhei Virei o jogo GG, Duque De virada, meu mano Que isso Jogou muito também, Duque Parabéns, mano GG Não foi dessa vez, mano GG Valeu É o Duque Games aí Mundo Daninho Que tá jogando com Enzo Jogou foi muito Ganhou duas partidas Ficou de 3 a 2 Esse MD3 GG, mano Porque fui falar aquilo Verdade, mano Você viu, né? Que isso Gente, agora Essa linha premiada de X1, viu? Quem ganhar essa daí Já sabe Vai X1 com Enzo, tá? Essa linha premiada de X1 Meus Cria Vamos lá Meu sonho é jogar com ele Ai, mano Entra aí na sala 74-23-94 74-23-94 Tropinha 74 23-94 74-23-94 Tem um skin especial Top Eu também Oi, Vitor Oficial Quanto tempo, né? Que horas são a live? Amanhã mesmo? Às vezes é 7h30 Eu já vi Por isso que eu tirei Você tirou, mãe? Não, eu tirei o de lá Aí você vai lá e coloca de novo Deixa eu ver Já pegou alguém por trás? Que isso? Lá ele, Miguel Que isso, mano Que isso, Miguel Lá ele, maninho E a água, João? Nada ainda? Eu tô dadadas por trás Dadadas? Cê louco Se eu não fui de novo, Ninja Cara, tem que tá esperto, mano Senão tu não consegue entrar, não E aí, Ian Quero água Mãe 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 Vou, vou, vou Oi, Snow Mãe Vamos cá, cara Cadê tu? Vamos cá Falando que eu sou ruim Eu virei Assim que o Enzo morrer aqui Eu vou acalco contigo, tá, Snow? Não Não vou desistir Vou mandar mais 5 reais Beleza, Duque Beleza Meu Deus Beleza, mundo Mãe Mãe, isso vai ser a salinha Vamos, Snow Deixa só o Enzo perder essa aqui E eu ganhar Que essa é salinha de X1 Aí eu vou lá no Discord E eu te ligo, tá bom? Peraí, Miguel O Snow tava na frente desde ontem Já foi de F, Enzo? Que isso, mano? Tô achando que tu foi de F Só pra me ligar aqui no Discord, hein? Eu tô achando, hein? Não, vou fazer rápido Oi, PX Quantos anos ele tem? 8 Oi, Neto Voltou Daqui a pouco um milhão Isso aí, Snow É isso aí, mano Cadê tu, Snow? Deixa eu ver se eu te acho aqui Tu não tá, Snow, mano Como que tá seu nome no Discord mesmo? Ah, mãe, eu sei quem é ele É isso aqui, mano Donnie Ele me mandou Ontem Será que é ele? Ah, mãe É Donnie Obrigada É Donnie211 Pode ligar pra ele Oi, Miguel GG Oi, Vitor Oficial Oi, Henrique Santos Tia, pede pra alguém da sua família Fazer o calvão Pra ganhar um louche grátis Vou pedir pra meu marido Pra fazer o calvão Cadê meu filho? Já ligou pra ele? Liguei Só aceitar aí, Donnie Só ligar, viu? Só aceitar, Snow Tô te ligando aí, mano Tudo bem? E aí, mano? Beleza? E aí, tudo bem? Eu tô bem E você, cara? Tá bem, mano Primeira vez aqui Nunca fiquei, ó Nunca fiquei com alguém Que fazia a live Primeira vez Nunca, primeira vez Então seja bem-vindo A nossa calma, mano Criei um grupo Oi, Leandro Oi, Leandro Cincozão Beleza, Duque? Já vamos, mano Tem como jogar X1 sem pagar? Não Oi, Snow Oi, Snow Oi, Snow Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você viu o segredo, né? Atacar, atacar Tia, lembra de mim de onde? Não lembro, Vitor Acho que daqui da live, né? Snow, tu tá ouvindo, mano? Entendeu? Você tem que essa corrente Como eu tô me Dá pra ouvir o chato Não é? Fala muito baixo Oi Oi Oi, tá dando pra ouvir agora? Oi Tá Tá vindo, tá vindo Ah, beleza Agora deu certo, então Esse daí é quem? Esse é o Snow, mano Snow é É nosso inscrito ali do canal, mano Fortalecendo sempre aí nas lives Ajudando sempre aí nos comentários Igual tu, Xero Igual tu Xero é nosso membro Bom, mano Já completei um mês agora Verdade, um mês de membro Verdade A live já trava dentro Tem que pagar de novo, amor Vai ter mais um com os inscritos Sim, Resenha Vai ter mais um com os inscritos Sim, já, já Primeiro eu vou mais um X1 Com meu amigo Duque Ganhou a partida Foi, mano Daqui a pouco Foi, mano Tu vai o X1 agora, viu? Foi, mano Não entra nessa sala, não Vou o X1 com você Depois eu vou mais um MD3 Com meu amigo Duque Porque ele pagou de novo o MD3 Porque ele não ganhou as duas E quer ganhar Ele quer Porque eu sei que ele vai ganhar Oi, Rei Poder Daqui a pouco Um milhão de reais Tá ligado? E foi isso aí, mano Que isso Oi, Miguel Não me deixa calma não, mano Que isso Tá doido O código é 950175, Tropinha 950175 Entraram aí? Entraram aí? Oi, oi, oi Oi, 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 oi Tô tentando fazer X-Col X-Col? Tô tentando fazer X-Col, mano Mas o Duque tá mandando Sempre o Superchat O pessoal sempre fazendo salinha premiada É difícil fazer X-Col hoje Mas que bom, que bom Tia, você nasceu linda ou você já é? Ai, eu nasci linda assim mesmo Tu levou os dois, foi, ganhou, hein, mano X-Skin é bom X-Skin é bom X-Skin é top, mano Vocês conseguiram entrar na sala? Snow e Shedder Vai entrar Salve, Miguel Oliveira Eita, 205 likes Azul e vermelho Eu paguei 10 reais pra jogar com ele E vocês não me notam Mano, você não mandou 10 reais não, tá? Quando manda, aparece aqui Salve, Miguel Oliveira Salve, Miguel Gegê Faz live de Roblox? Hoje não, mano Mas Yasmin já vai fazer, viu? Amanhã ou depois ela faz Vai ter mais sala premiada? Quando bater 250 likes, mano Aí tem salinha premiada de novo Vamos X1 com Foiman Vamos lá Vamos lá, meus amigos Agora eu quero ver vocês jogando muito, viu? Depois tu me fala quem ganhou a salinha Beleza, Snow e Shedder? Beleza X-Skin é, olha isso Mais pessoa na minha tropa É isso aí, Miguel Tropa do Miguel 15, 17, 61 15, 17, 61 Você não tem adicionado do que você tava jogando Não, foi, mãe Ah, eu foi, mãe, primeiro Primeiro é o Foiman Ei, X-Skin é, vamos lá Foi, mãe Tu é o Vitor Game Isso aí, Vitor Calou, calou Pera aí, X-Skin é Oi, não dá pra jogar Minha mãe tá com o celular Tá bom, Nara Tá bom Será que eu posso ser YouTube famoso? Claro, só depende de você, mano Que isso Só depende de você Que bom, Sofia Valeu Oi, Martim Game Oi, Martim Seja bem-vindo Tu riu, né, Vitor Eu lembro de você de algum lugar pela fotinha, mano Tu trocou foto também Era mais de perto, né Sala premiada resenha do Zé Quando tiver 250 likes, viu, tropa A cada 50 likes tem salinha premiada de X1 Salve pro pessoal de Timbó Beijo pra Timbó Timbó é uma cidade, mano Oi, Enzo Meu amigo Isaac pediu pra você aderir ele Fala pro Isaac que eu só adiciono por 5 reais, mano Tia, posso fazer uma pergunta? Pergunta, Sofia Faz live de Minecraft? Não Patrícia, tu é o Martim Game Como faz pra ser bem igual o Enzo? Faz igual o Enzo, treina muito Oi? Não, bora... Leandro, tudo que é gema Eu não posso te dar gema, mano Eu não consigo Bora Te dou gema do homem Ai, travou Pronto, feitei Ah, ele foi lá pra cima O ping dele tá em 25, mano Hoje a Nete tá ajudando não, viu Tia, me dá seu filho pra eu cuidar Que é isso, Miguel Do jeito que ele come Você não aguenta sustentar não, mano Come demais Seu filho gosta mais de Roblox ou de Samba? Hã? Que que é Samba? Nesse Tobogás não, mano? Que que é Samba? No grupo do Roblox quando estiver fazendo live, mano Aí tu adiciona... Tu tenta na live de Roblox Ganhei! GG, mano GG Valeu foi, mas jogou muito, cara Que isso, GG Vamos lá, agora eu vou criar uma salinha pra vocês, tropa E vou o X1 com o meu amigo Duque Duque pagou mais um X1 aí de MD3, cara Salimos inscritos Ele mandou superchat Ele manda pix Ele manda pix Oi, Lorenzo Leiva Tudo bem, Lorenzo? O código é 775255 775255, tropinha 775255 O que é, o que é? Quanto dá pra saber, quantos likes tem? Davi, puxa a live pra cima e pra baixo Aperta nos três pontinhos que vai mostrar quantos likes tem Ele gosta mais de Estabogás ou de Roblox? Estabogás, mano Salve, Davi Plix Chegou, mano Que isso 775255 Mãe, Duque falou que essa vez não fala nada Ô, Xé Eu não consigo te acessar Mãe, tô falando dele Dessa vez não vou falar nada Tá bom, Duque É que o... O Xé Ele fala bem baixinho mesmo Pra não acordar a mãe dele, ô, Snu Não, é... Ah, não, é Não consigo adicionar Ah, não tá conseguindo adicionar Achei que você tinha que falar que não dava pra ouvir Porque ele fala bem baixinho mesmo É isso aí, Davi Bora bater 250 likes, tropa Quantos filhos você tem? Eu tenho três Minha filha que faz live de Roblox, Vitor Aceita minha amizade no Estabogás Pra aceitar esses 5 reais, tá? Ô, Xé Eu vou querer aí uma... Ai, panique Bora, Duque Agora é contigo, Duque Vou ganhar dele, tá? Guilherme, oi, tudo bem? Eu tô bem, Guilherme E você? Hi, guys How are you, daddy? Não sei ler Eu sei ler inglês Mas não sei o que é, tá? Não entendo Tá bonzones Não entendo inglês, mano Bora, calvo, ficar calva Mano, eu tô calvo com o meu amigo Snow e com o meu amigo Shadow agora Bom dia Boa noite Bora Tu entrou na outra sala, Snow? Snow joga no PC, né? Ele é muito Tu é PC, Snow? Sim, PC, PC Ele é ruim, tu também, mano Você sabe de astronomia? Não, eu só sei ler as estrelas, mano Tu prefere Roblox, Vitor? Que bom, mano Cada um gosta Minha filha também prefere Roblox Mas bora depois deles? Talvez, Miguel Quem sabe, mano? Não, eu só tô dando só com ele Eu vou registrar Tu é de que cidade, Snow? Ah, eu sei aqui De qual estado, mano? São Paulo São Paulo Internet hoje não tá no meu favor, não, mano Não dá pra ouvir nada Internet, internet, por favor Por favor Por favor Snow, tu tá viva aí, mano? Ah, internet Travou, mano Que isso, Doutor? Vai ter que começar de novo, mano Tá fazendo de pagar Oi Tá ouvindo? Tá travando, mano A internet tá ruim Ai, eu achei A internet tava Ô, Duque Vão de novo, mano A internet travou Me tirou do jogo Ô, Shadow Eu vou repetir de novo Aí Ô, Gustavo O nome dele é azul Porque ele é influencer, mano Snow, tu é da onde mesmo, mano? Tu falou? SP Ah, São Paulo São Paulo Top demais, olha aí Coloca BD Endless Depois, Azaf Gosta de Gabriel e Shirley Não sei quem é Gabriel E nem quem é Shirley Eu não consigo ficar vivo Vamos lá agora Vamos lá Calma Calma Ó 6, 4, 3, 3, 3, 5 Tu é de Santa Catarina, Sofia Top demais, mano 3 Não, 6 Acabou a partida Mano, eu já vou criar outro, viu? Show só esse X1 Com meu amigo Ducky aqui O que? Um MD3, né, Ducky? Vamos lá, Enzo Quero ver você ganhando Foi I love you Eu também Mas eu sou ruim Nunca vou ser bom É assim mesmo, mano Vai sim É só treinar Eu moro no Espírito Santo, Snow Eu falei Tia, você joga o Enzo O Enzo, mano O Enzo Eu jogo, ó Mais ou menos Pra ter essa linha premiada, mano Deixa eu ver quantos likes faltam Temos 212 Falta 38 Quando o Enzo vai jogar com a gente? Já, já, Christopher Bingo Joga Roblox? Minha filha que joga Ela faz live de Roblox Cadê o tio? O tio tá ali jogando um PSzinho Nunca mais apareceu pra fazer live Tu é nova Que legal, Sofia Quantos anos tu tem? Oxe, eu vou criar cura Eu vou mandar aqui no Discord pra você Qual o YouTube que a senhora mais gosta? É seu filho? Sim, Sofia Meu YouTube favorito é o Enzo Nossa, eu passei Joga muito GG, mano Deixa eu ver aqui Que isso Oxe GG Foi um socão, irmã Que isso Gostei do canal de vocês Valeu, Leandro Tem 9 anos Sofia Tem 8 Vamos lá, tropa Vou criar uma salinha pra vocês agora Já volta, hein, Duque Já volta, meu irmão Eu passei, mãe Tô dando um soco nele toda hora Já volta Vamos criar Eu carrego Vem da outra O de fogo carrega Eu dou normal Vamos lá I love you, Enzo I love you, XX 309068 309068 Salve, resenha do Zé Eu moro na favela, na zona sul De qual estado, mano? De qual cidade? Ah, modo bombado Que isso, Duque Hã? Pigei amizade Não consigo entrar, Leandro Aí, 309068, mano 309068 Encheu, não, tá? Tem muita gente Coloca aí, ó 309068, Tropinha Tu é de Campo Grande, Duque Tove, longe pra caramba, mano Tô do Espírito Santo Salve pra minha mãe, Marcele Beijo, Marcele Tudo bem, Gatora? 309068 309068 Codiguinho Eu tento você aceitar, mano Mas o meu lugar está muito bugado Meus amigos podem ver a live Claro, Spider-Man Brandon Vamos lá Vamos lá 309068 Tá quase enchendo Pra gente dar um let's go, maninho Tem uma vaga ainda, Tropa Sou da zona sul, sim Confia Que isso, mano Enzo, machuquei meu dedo Que bom que eu não jogo É o indicador Que bom que não é o indicador, né? Mas como que tu machucou, mano? Salve, Enzo Esse é o melhor Salve, Luiz Fernando Paz Valeu, maninho Vamos lá, Duque 1 a 0, hein, mano 1 a 0, hein Pô, eu voltei lá do BH Tu mora em BH, Patrícia? Quanto foi o PC do Enzo? 7 mil reais, Cristiane Ele é bom 7 mil reais Amanhã, amanhã você faz internet, tá? Tu paga internet amanhã Pra ver o X1 do Davi no Neymar Ah, tu foi em BH Pra ver o X1 do novo do Davi Com o novo Neymar Entendi Tu é de Curitiba, mano Curitiba é Paraná, né? Tá longe, hein? Eu mandei o pedido Aí você aceita Porque eu não consigo Obrigada Tu mora no Rio de Janeiro, Davi Top demais, mano Eu fui no Rio de Janeiro No início do ano Muito lindo o seu Rio de Janeiro Top Teu nome é Emanuel Sim, ô Emanuel Porque eu leio o nome que tá aí Porque às vezes eu esqueço Que teu nome é Emanuel Entendeu? Mas eu falar Cristiane Ai, eu macei, mãe Não, 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 não Não, não, não Não, não é sua mãe Jogou muito, Duque Que isso, mano Mãe, não acabou nem É só tiro Porrada e bomba Não acabou nem É partido desinscrito Foi no segundo partido Que isso, mano Bom Minha mãe tem o nome Cristiane, sim E o seu Emanuel Vamos que Vamos Você viu o tanto Bateu de frente É só tiro Porrada e bomba Que isso, Duque Meu amigo Vamos lá Vamos lá, Duque Mais uma Tá se achando, Enzo Quer ver? Então chega mais, Duque Agora eu quero ver, Duque Tu falou que vai ganhar Tu vai ganhar, mano Que isso Sabe cantar pagode? É Você é o melhor de tirar o chapéu Não posso dar na hora Senão você Vem, meu irmão Você vai parar Tô na soco, mãe Tô com skin Que isso, mãe Que isso A senhora já jogou Alguma vez em alguma live? Sim Já joguei já na live Já Com certeza Tu é de São Paulo Tu é de São Paulo, Leandro Quando acabou a partida Tu voltou pra São Paulo, Patrícia Beleza É isso aí Como é que foi lá? Você gostou do jogo em BH, mano? Foi É Você é o melhor de tirar o chapéu Duque, Duque, meu amigo Eu quero ver tu ganhar agora de virada, mano Duque, Duque Duque, Duque Ai, Duque Ai Ai, varou Varou, mano Oi, irmãos gamers Moram no Rio de Janeiro, na Barra Mano, nós ficamos na Barra da Tijuca Top demais na Barra da Tijuca, moço Tô assistindo futebol, top Ah, meu soco não saiu, ia ser um bombado Você tá assistindo futebol Meu marido e o Enzo tá jogando Minecraft Lá no Playstation Meu marido e o Enzo? Tô aqui, mãe Meu marido e o Nicolas Você falou Enzo, tô aqui É o Nicolas Olha, mano Olha aqui Tom Que isso, Duque Joga muito, mano Tom Começou, tô bem, Alessandra E você? Tia, eu sou de São Paulo Que legal, Leandro Eu vou em São Paulo, mano Qualquer dia desse eu vou em São Paulo É assim, ó Ai, Duque Cagando Joga ele pro lado Soco? Soco de novo? Não tem como Tava carregando um pouco Você não tem o de fogo? Sim, mas ele não carrega um segundo Você dá um soco Ele tá carregando um segundo Tia, fala Põe as espadas a 200 No Duque Que isso, mano Duque joga muito Pode falar palavrão não, né, mano Pergunta Soco? Oi Amassei Uma nova burla? Mano, eu dei tanto soco no Duque Valeu, Duque GG, mano Mano, eu dei um soco neles Pô, dia a bomba e ganhei Qual é a nova burla, mano? Você também é bomba Qual é a nova burla que você falou, o Shadow? Eu criei uma nova burla Ah, qual é essa? Pô, mano Não tô ouvindo, mano Essa nova burla se chama Dark Blake Dark Blake? Sim Qual é o nome de algum lugar? É doideira, hein, mano Vou apelar pra MD6 Que isso, Duque GG, mano Jogou muito, viu? Vamos lá, Enzo Vamos criar uma salinha com os inscritos agora Enzo, eu vou jogar com vocês agora, tropa Não é salinha premiada de X1, tá, tropa? Que ainda não chegou a 250 likes Ah, vamos um MD3 de X1, né? Ou X1, que a gente nunca vai Então, bora lá, bora lá X2, se mata, se mata Bom, um X-skin, mas que a gente nunca vai Então, vamos X-skin, então Vamos lá Mr. Stubble, pra quem não tem a skin Contra o lutador Contra o lutador? Qualquer lutador Pode ser esse, pode ser esse Mr. Stubble vs lutador Qualquer lutador Meu nome é Marcelo, tudo bem, Marcelo? Pode ser esse também Tia, a senhora já visitou alguma cidade? Já? Já fui no Rio de Janeiro Já fui na Bahia Já fui em Belo Horizonte Já fui em várias cidades, sim, tá? Meu hobby é viajar De vez em quando eu gosto de viajar, tá? Conhecer lugares O José, oficial, foi no jogo do Neymar e Davi Que legal, mano O nome dos meus três filhos é Enzo, Nícolas e Yasmin Tu mandou 10 reais, Duque? Que isso, mano Já vamos Ele quer um MD6, mano Ele quer um MD6 Ô Duque, depois desses X-skin Nós vamos um MD6, beleza? Oi, oi Coloca um microfone aí Você consegue ouvir mais alto 26, 72 Então, é porque o meu som tá saindo na TV Pra galera ouvir vocês também Se eu colocar o microfone aí A galera não ouve vocês, entendeu? Oxê, eu tô bugado Você realmente consegue Eu vou tomar um tacacá Doçar, curtir Ficar de boa Que legal, Elnara Cadê o Catechi Samuel? Valeu, mano O próprio Enzo, o pai dele Mandou 10 conto, mano Olha lá, ó Ele quer X1 O Enzo mandou 10 O pai dele que mandou pra ele 10 reais Valeu, pai do Enzo Ele mandou Ele quer X1 Eu quero X1 com mim mesmo O pai dele deve querer o X1 com ele Você tá doido, mano X1 e a Dedé ainda Oi, teu Z É, é o pai do Enzo Que mandou os 10 reais pra ele Oxê A lá, ainda mandou Endou o emote Tô morrendo de rir Que isso, mano Olha o super streaks Que o cara mandou Vou amassar o Enzo e o Duque junto Qual é, mano? Quer participar aí do MD6? Você quer? Que isso? Então entra aí Pega o seu E aí Duque, aceita aí o MD6 contra o Enzo e o pai do Enzo junto Mas não contra você Cada um individual Se aceitar, tu fala aí 1v1 com os 3 Se tu aceitar, tu manda aí Bora ficar junto, o Enzo Bora ficar junto Bora ficar junto, o Enzo Bora ficar junto E aí, Davi Gamer Quantos caras não sabem que é time Eu não sou do seu filho Ainda não, Sofia Larga a ticha que brilha, não Tu é de que time, Snow? Tu é lutador ou é... Muito, ele não tem lutador Tu é lutador? Não, Mr. Beast Mr. Beast Mr. Stumble Mr. Stumble, Mr. Beast Tia, depois nós pode fazer um combate Verde, versus azul Quem sabe, mireia? Não entrou, Flamengo Entra na próxima Aceita, Duque Beleza, então, mano O pai do Enzo vai se preparar Pai do Enzo vai se preparar Pra jogar com a gente Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar Tu mandou o dinheiro Tu vai ter que aceitar E ele falou assim Eu duvido um deles E amassa nós dois Tu não consegue entrar sempre, Christopher Pai, entra no seu like Que depois dessa eu vou convidar Nossa, mas sei Você viu o mundo Socando com o dedo Pai do Enzo Já sabe qual conta Tu vai entrar? Caraca, já se matou Tia, ganhou de todo mundo Da sala sozinha Ah, com certeza, mano Confio Tá puxando Que isso, Shadow Eu dei um soco Você tá doido, mano Que isso Amassou Qual o nome do Enzo Do jogo Enzo PP Queria jogar com vocês Entra pelo código Mãe Só falta o Snow De boot Só Snow Só falta o Snow De boot Ah, pronto Acabou o Snow Acabou, mano Ah, mano Que isso, mano O Snow morreu Foi de F Foi de F Bora zerar, Shadow Bora zerar Bora zerar, Shadow Passou alguém lá atrás É o pai do Enzo, mano Ele foi pegar o Cevá Pra jogar Você não mandou o Pix Quem, mano Claro que não, Everton Não vou te mandar Pix Não, mano Bora, Shadow Matar eles Nada ainda E o Pix Nada ainda E o Shadow E o Shadow Eu peguei o do Enzo Que ele me leu o comentário GG, mãe GG, mano É isso aí, ó Aham Aham Boxeador Ganhou Ganhou Vamos que vamos Boxeador tá de 1 E o Mr. Stobble de 0 Calma aí, tá Ô, Duque Que nós já vamos jogar o X1 Tá, mano Sim, Neto Dá pra entrar na sala Sem pagar assim, mano Só o X1 Que tem que pagar Agora eu ganho Agora tu ganha, mano Beleza Não, eu É Vamos lá, então É Mr. Stobble Versus Boxeador, beleza Boxeador Lutador O que vocês quiserem, tá Vamos lá, gente Colocando o código 86666 86966 O negócio tá de rap Oi, não 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 deu pra ouvir, mano Cortou A internet tá ruimzona Tia, eu ganho do Enze e do Shadow O que é isso, o que é isso, Davi? Minha mãe tá sem dinheiro pra mandar Pix Isso é, Everton Então entra aí, mano Pelo código Joga pelo código Não, mano Mandou não Mandou Mandou não, mano É daquela hora Tu tá doidão mesmo, hein, cara Tá bebaço Qual o nome do Enzo Qual o nome do Enzo no jogo É Enzo Pepe, mano Enzo, eu amassei o cara Esse é o Enxedo Eu posso jogar com você E sim Que entra pelo código Ah, Enzo O Enxedo É um código, por favor Falta duas pessoas 8696666 E a Uma pessoa Lutador versus Mr. Stubble Mano, eu não duvida Ter três E o do resto O do Shadow Lutador tá de um E Mr. Stubble de zero Vamos lá, Mr. Stubble Eu confio em vocês Oi, Henrique Joguei sem pagar Sim, mano Todo mundo joga sem pagar Tu só vai pagar Se tu quiser Enx1 Ou ganha Ou É Ou só vai Enx1 Ganhando a salinha premiada E sem pagar também Mas se tu quiser Enx1 MD3 Tu vai ter que pagar sim, beleza? O cara tá aqui Se achando Que ele jogou sem pagar Geral Joga sem pagar, mano Ó, Enxedo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tia, eu sem noção Joguei com Enzo Que bom que tu jogou, mano Mas tu não é sem noção não Enzo e Shadow Junta igual Game Over Que isso, Davi Se garantindo, hein, mano Já vamos já, Dadu Que tá esperando Beleza, mano Ó, abraço Quero ver o lutador Ganhar aí agora Você falou But, mãe Lutador Tia, eu nunca joguei com Enzo Vai jogar, mano Não tira os butes Não tiro ninguém, mano Eu não tiro ninguém Eu só tiro a pessoa Se for hack, mano Eu morri Ou se usar skin de influência Tia, qual o teu número? Eu calço 38, mano Meu número 38 Enzo e o pai do Enzo Botecos É igual Game Over Que isso, Duque Chamou na xinxa, hein O próprio time dele Tá matando o time Que isso, moço Salve, João Gabriel Ué, mãe Tem dois butes Mas não é pra matar Você tá doida É time, é time, moço Que isso Eles me matam Tia, você é rica das graças de Deus Claro, com certeza, mãe Ah, o número de telefone Eu não posso passar, não, né Salve, Ita Game Tomei droga Mãe, também droga Isso aí Por isso mesmo Que não pode Matei o time muito Vamos lá, meus lutadores Eu quero ver vocês ganhando Lutador 1, Mr. Estambo É o Mr. Estambo É o Mr. Estambo Pode jogar, irmão Games Eu sou uma de sono Mas você pode jogar sim, tá Caraca, tá soco, Sheddo Aí, Sheddo Sheddo, Sheddo Sheddo, Sheddo Tá soco aí, não, Sheddo Não, isso Vai ter que fazer no DKzinho, Sheddo Não, Sheddo Nossa, Sheddo Jogou muito, Sheddo Arrebentou Que isso, mano Tá jogando muito Como entra pelo código de sala, irmãos Aguenta aí que eu vou abrir o código de sala Olha, eu preciso do meu time para salvar, tá Desculpa, tá Que é uma lei aí Olha o Sheddo O que é isso? Ui Olha que soco Que é... Uh, foi de heavy Uh, lutador ganhou Vamos lá, tropa Vamos fazer mais uma para o GG desse lutador aí Eu quero um GG, mano Mãe, 15 partidas hoje Vamos lá, tropinha Pai São seis partidas de 1v1, tá Claro, Spider Qual é o seu... O seu nick? Eu quero GG Eu que quero GG Isso aí, Duque Calma aí que tu vai GG, mano Vamos ver se a gente ganha esse MD3 aí agora com lutador 938042 938042 938042 Cheguei, tia Salve, Cauã da Mata E aí, meu lindo Ué, Everton Eu não vou te passar meu número de telefone, cara Eu falei que eu não vou passar Caraca, mano Você pode me adicionar? É cinco reais para adicionar aqui Vamos que vamos, minha tropa 938042 Queria jogar com ele Mas entra pelo código, mano Chegou atrasado? Cauã, começamos desde as sete e meia, mano Já tem duas horas de live Ô, tia Qual a sua opinião sobre anime? Sobre... Não, sobre iFry iFry, mano iFry é bom demais, hein PMH, Bridon Beleza, Bridon Se eu mesmo morrer, ele te tela Eita, Cauã da Mata Eu preciso voltar para matar os caras aqui Eu sou muito bom, né Baby, eu tava na rua Você tá pronto, pai do Enzo Manda um oi aí pra mim Que a próxima lutador ganhando GG Nós vai com o Duck Meu amigo Duck Que isso, mãe Que verdade, ô Enzo O Cauã Enzo já foi Eita, tia funkzeira Você tá doido, mano Que é funk, sertanejo, pagode, axé, Bahia Vai, Bobo Vai, Bobo Falou que não vai deixar ele ganhar Não vai deixar ele ganhar, Snow Que isso, mano É, tia, ela tomou um loot Ui Vou entrar no Stubble agora Tá bom, Cauã Tia, eu não consigo entrar Leandro, tá enchendo rápido, tá? Tem que ser rápido Me assiste, Clara e Spider Deixa eu achar você aqui, mano Aí, ó PMH Brindon Tá aí, mano É tu O pior disso Você viu tá agora na rua da água De lágrima Você me avistou do nada Pegou os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E estar loucada Gromil seu nome Beleza, mano Groxmil Groxmil Caraca, mano Brindon Confio em ti também, mano Ganha aí pra nós Que nós estamos passando Que lutador, ganha, mano Ganhar esse MD3 fácil Calma, só calma Ô, Enzo, Enzo Olha, me olha Por causa Ah, já acabou Nove e quarenta e um Oxe, o cara se matou Não, ele te perguntou Que horas, não Ele falou, me olha O Shadow falou, me olha O Enzo falou, me olha O Enzo falou, olha A hora, mano É, eu incluí Mitadas do Enzo É, mãe É porque ele falou, me ora É, falou Me olha É assim Meu Deus O Shadow É o pior O Shadow do mundo Oi Oi Mãe, o Mudador ganhou Pai O Mudador ganhou Pai, se prepare Que agora eu vou criar Com a nós, hein O 3V3 GG Ele vai entrar com Só do seu irmão 3V3 GG, então, hein GG Vai ser um MD3 Com MD6 Com o pai do Enzo O Enzo E o amigo Que mandou O Superchat O Superchat Do que é lutador É lutador Claro que é Chefe, fala Com esse Manda salve Não é salve Com o Cauã da Mata Salve Com o Cauã da Mata Oi, Shadow Depois que eu for O MD6 Com o Duque Que ele pagou Pra ir um MD6 Com ele Ele pagou 10 reais, mano Meu jogo bugou Que isso, mano Ai, para Ai, pai Para Que isso, teuzinho Teuzinho melhor KTX salvou o time Tropa Para com isso mesmo Gente, vamos lá Vou abrir uma salinha Para vocês E vou com você, tá, Duque Você, o Enzo E o pai dele O MD6 Pai, não entra nesse Que é para os inscritos, tá Vamos lá Bora deixar o like Tropa É isso aí, Davi 72 Salve Irmãos Games 720437, Tropa Não entra nesse Nem do que não faz 720437 Que é para os inscritos Vamos lá 720437, Tropilha Chedo Apeita aí o De amizade O tempo Descorde o Tá bom, tá bom Tá enchendo, hein Gente, vai lá Salve Daniel Guedes Tia, eu não tô conseguindo entrar Por quê, mano Tá, tem espaço, ó 720437 Já comprou a maquiagem Do Samuel O que é isso, mano Salve Romar aqui Para o Dede é 5 reais, meu mano Versão deve ser Deve ser o quê, Duque? O Enzo Só a Dede quando ganha Pai, se prepare que agora 3 pessoas Só a Dede é 5 reais Não tem jeito de a Dede grátis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ducky e Ducky e o Enzo O pai do Enzo O pai do Enzo vai com o Pepe Nicolas Entra aí, pai O pai do Enzo tá na conta do irmão do Enzo Pepe Nicolas Olha E se ele gritar a conta dele Vai bugar o meu Ih, não Não é seu, Cauã É do Ducky Entra, pai A gente convidei Ducky e o Pepe Nicolas Isso aí Vamos lá MD6, tropinha Tia, quando um beijo Pra minha mãe O nome dela é Valkilene Beijo, Valkilene Meu pai é bom, hein, Ducky Tem como o Enzo O Enzo Health Sim É 5 reais pra X1 Ou tu ganha salinha premiada de X1 Cai por 50 likes tem salinha Olha esse primeiro Olha o emote Pode estrancar, viu, Enzo Na próxima O papai se matou Mas ele tá bugado E aí, Gustavo E aí, Enzo De boa De boa, João A internet do pai do Enzo bugou? Bugou? Será? Mãe, dá o meu Pietro, porque esse aí É um MD6 Um X1 Que um amigo Pagou pra ir O Duque pagou Beleza? Por isso que eu te expulsei Mãe O meu não trago não Ouviu, né Minha hora, papai Olha, você tem que pagar 5 reais Ou 2 reais Isso aí É 5 reais pra Dede Ou pra X1 É 5 reais Bora, calma Já tô em calma, Guilherme 3 reais Ó, você tá na barriga, boneco Não, não É neco, barriga Só tem barriga É, não é dadado Dadado Dadadas Dadadas Que isso, Shadow Dadadas 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 Ui, Duque Que isso, mano Como ganha emote Mano, gira a roleta Mãe, meu sol tá tocando Deve ser as meninas Leva pro seu pai Salve, Ari Ventura Mãe, o Shadow me deu o maior socão Eu saí pro varinho Os dois blocos Mãe, ganhei Mãe, ganhei Oi Ganhei Só um minutinho Que eu já vou mandar Mãe, eu ganhei Pai, mas tu vai quer o seu raio Cada um, mãe Pera aí que eu já vou mandar Então Oi, você vai Tchau Pai Mãe Eu ganhei Ô, João Pega meu celular aqui Manda um pix pra esse número aqui Tu ganhou 1 a 0 então, hein, Duque Vamos lá Pai, eu convidei Entra aí, pai Vou jogar também Beleza, ZH4 Vamos pra segunda com o Duque E o pai do Enzo E já já eu abro pra vocês Beleza Entra, pai Você é afobada, hein, meu filho Tia, eu vou baixar aqui Só pra jogar com o Enzo Tá bom Tá bom, mano Tá bom, Emanuel Tia, estou aqui na sua loja, tá? Ai, gente, pode jogar Ópio aí Que isso, confia Tem gente entrando Tá aí, é 9 reais O Enzo não tem código na loja, não O cara falou que tá lá na minha loja de lanches Que eu tenho uma loja de lanches Coloca aí, vai que dá Entra na live, mãe do Everton É 11 reais? 9 Ela falou comigo 9, então manda 11, velho Então manda 11 Começou Anda, pai Tá travando Tá travando A internet de hoje tá rola O ping tá em 30, mano Que isso Meu ping fica no 20, 23 Ô, tia Ô, tia Tem três pessoas que não aparecem mais nessa live Quem? Nossa, pai, você viu? Quem? O Cortex Fotográfico O Cortex O Cortex Fotográfico E quatro gênios O Cortex apareceu por causa do celular dele Quebrou Verdade Ô, pai, você viu o tanto de som que eu dei nele? Se vai ser Enzo Pro, não sei ainda, Cauã Eu acho que vai ser NZ o código dele De novo, GG, hein, Duque GG, mano Depois Boracal, depois Não entra nessa, pai Pus escrito 90 e 35,90 Ô, velho, maldete 90, 35,90 Isso aí, mano Ah, que isso, Duque 2x0 nesse MD6, hein, mano 2x0 no MD6 Vai ser bom, Cauã Top O seu código é top, tá Quando você virar influência KZN é top Tia, manda minha foto pra mim Moça, você me pede cada coisa, moça Você tá doido João, não entra nesse, não, mano Vamos que vamos, tropa Essa salinha é pra vocês 90, 35,90 Anda mais um pouquinho, Shadow Top, Duque Top, D-K-Y Shadow sumiu Morreu? 9,50 Nós já comemos, mãe Vamos que vamos, minha tropa Vamos lá, Duque E pai do Enzo Vamos lá Enzo pode ficar nessa Mano, ele tá indo X1 com o amigo Duck Que pagou, mano Ele pagou pra ir o X1 Tá de 2 a 0, Duck Meu amigo Ô, Everton Que você me pede toda hora Um trem diferente, moça Eu fico até doida Como que eu vou fazer as coisas Que tu me pede, cara Tu me pede pra gente Enviar a foto Tu me pede pra gente Enviar o Pix Como que eu faço isso, moça? Oi, X1 voltou Tá baixando? Beleza, Cristiane Vai lá, pai do Enzo Que eu tô mostrando pra ti, mano Pepe Nicholas é o pai do Enzo Cadê o Duque, mano? Tá aí, mano Tá jogando atrás Tá puxando Que isso, Duque? Mano do céu Que isso, mano Você viu, pai? Socada? Que isso? O que o Duque tá pensando? Dois, Leonardo Dois Eu acho que é o dois Que isso, mano Que bombado, Duque Caraca, mano Que bombado, do Enzo Verdade, Duque Mereci uma clipada, hein, mano Que isso Tá lhe narrando aqui também Eita, poxa Você viu, Cauã? Caraca Ai, cagão Eita, poxa Shadow Que isso, mano Tchau, pai Era o 5, eu nada 3x0 pro Enzo Se o Enzo fizer 6 primeiro É GG pra ele Vamos que vamos, Trapa Mãe, mãe Se eu fazer 6 Eu ganho 21 partidas Enzo tá no auge Valeu, mano Se eu ganhar 6 Eu ganho 21 partidas Então vamos lá Vou criar pro Os que ele tá jogando Ainda É, tá jogando Foi fácil Vou criar mais uma E já já eu crio Pros inscritos de novo Que tá jogando ainda Foi fácil Foi fácil Enzo tá no auge Tá assim, mano Entra aí, Duque Pera aí, pai Vamos lá, Duque Entra aí, pai Contei Duque e Pepe Nicolas Oi? Claro que eu lembro de você CH4 Valeu, Everton Nossa Pai, eu tô quebrando Todo mundo no soco, né Oxi, que isso Vamos que vamos 3x0 pro Exo Nesse MD6, Tropa Tio, por que que é MD6? Porque o Duque pagou 10 reais Então ele pagou 2 MD3, viu Tropa Mãe, vai dar 21 partidas Só fiz CH4 Baixou, Cristiane Beleza, já vou abrir pra vocês, tá Deixa só a gente ver Esse mais um aqui Desse zoom Ai, tô com 3 Sai Sai Desse gabizazzo Você queria jogar? Pula Pula Se tiver também 5x0, aí se eu pagar Aí vai ter um Pra eu jogar Entendi, mano Mano, eu ainda quero Dar um pouco Eu quero ainda Um gabiteazzo Para o bloco Ui Dá só com o meu pai também, Duque Sim, a gente ajuda Quando dá, né Você só dá só com o meu Duque Eu não quero Ai, pai, pode usar invisível Tá cortando, mano A internet tá ruim Tá cortando pra caramba Quando eu uso invisível Fica só O negócio Não, não, não Que isso Jogando muito Tá acirrado Hein, pulou na cabeça dele Lá, ele Não Ui Já fui Meu Deus Eu me matei com o palco Que isso, Duque Um ponto pra ti, mano Mano, o Enzo tá de dois Duque tá de um E o papai tá de zil Minha tropa Vamos lá Vamos lá, Enzo Vamos criar pulso escrito agora Top demais, Calona Tem de todo mundo Mãe, eu com três Duque com um É três que você tá, né O Enzo tá de três Duque tá de um E o papai tá de zero Aê, Duque Joga sem soco, Cristiane Dá nada, não Eu acho que eu vou deixar o papai ganhar Mano Vambora, moça Adianta aí, moça Meu lado 325900 325900 Você ainda vai Oi, Enzo Ainda você vai O X O X O X O X O X O X O X Amanhã Oi, Benjamin Tudo bem? Ei, vou amanhã Oi, Xero Tô esperando acabar esse MD6 Tem mais um com os inscritos Pra me encerrar Que eu tenho que fechar a loja Oi, depois do Estalagem Você vai ter que fechar O X Pode não Ele vai ficar em casa Ele fica jogando com vocês Bora aí Beleza? Depois da live Ele joga com vocês Vai lá, tropa 325900 Tia, deu 50 likes Mano, é quando dá 250, viu? 50 já deu há muito tempo Ele tá no banheiro Fez o underbop, mano Top demais Enzo, deixa seu pai ganhar Claro que não, mano Pode deixar ganhar, não Enzo, pode ficar nessa, por favor? Não, mano Ele tá jogando o MD6 lá do X1 Que o cara apagou, mano Você gosta de suquinho de uva? Suquinho de uva, mano Top demais Oi, Laura Rodrigues Tudo bem? Oi, Xero Não tô acreditando nisso, mano 325900 Tomara que vocês batam 100 milhões de inscritos Valeu, mano Convidência Mano, é só Tu nunca jogou pro YouTube? Vai jogar agora Tia, quando você começou a fazer live? Em novembro do ano passado Pode mandar pro Luiz Pra me aceitar a minha amizade no Estobogás? Não Pra aceitar as 5 reais, meu amor Mudei de foto Tu sabia que eu sou goleiro? O pessoal me acha o melhor Parabéns, mano Oi? Hã? Quem é Rafa? Shadow Eu 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 não Eu não quero errar Vai, Duque 3, 3, 1 pro Duque Quem é RNDK White? Quem é RNDK White? Quem é RNDK White? Tu erra a traque, mano Você fica correndo pra frente A gente vai lá Baixa a cara no bloco Cadê tu, Duque? Você viu, mãe? Do nada Cadê o Duque? Pô, eu tô convidando ele Cadê o Duque, gente? Cadê o Duque? Meu Deus Tia, criou um post escrito Criei, mano Criei Você aprende a jogar, mano Tia, você não vai jogar Eu não sei, mano O número de 1 a 200 100, mano Não, tu joga no Teclado ou no controle? Eu com o controle PC Mas é teclado ou controle? Não Declado? Entra e joga no controle Mãe, papai O papai gosta de morder Porque ele tá de tubarão Aparece erra porque já encheu, Leandro Papai gosta de morder Ele tá de tubarão Tubarão Ai, pai Você veio com um mega lodão Cadê o papai? Ele tá usando vizinho Ah, 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 ah Entra e joga bloco suíte Joga Não, mãe Mãe, só se você Tava em perigo, mano Ai, pai De nada Laura, é porque o Duque Pagou o superchat De 10 reais, mano Então ele tá jogando Porque o cara pagou Se tu tivesse pagado Tu ia querer que jogasse com você, né? Voltou, voltou Enzo, mostra sua casa inteira Quando tiver reformada Ô, chega Mãe, eu tava andando sozinho, velho Ai Eu sou level 337 Top demais Faz uma live no Roblox Do God's Food Sim, minha filha vai fazer, mano Mata ele Mata ele Eu acho que o PC do Ero Ele foca no Duque, meu foda Ele fica 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 Tia, você é muito legal Obrigado, Everton Ai Oi 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 Ai Duque, cagão Vô E To Bora x1, claro 5 reais Isaac Não, não vou Por favor Fica O cara Acabou Não, não me mata Por favor Eu não vou Eu não vou Uenzo, você tem um TGP da Víde Amizade? Sim Pai, você que tá jogando? Uhum Confia Tu vai conseguir, Cristian Calma aí, mano Gegê pra quem? Gegê pra quem? Enzo Gegê 4 Enzo tá de 4 Pela ele O Duque tá de 1 E o papai tá de 0 Vamos lá, trova Sou criança Então, mano Tu vai sair pra mim Tá de ruim, hein Vamos criar uma salinha lá Cria uma salinha Vamos lá, trova Salinha pra vocês Tá bom Pai Lá ele, Cristiane Você tá doido 79283 79283 79283 79283 Tem uma vaga ainda Falta quanto tempo pra acabar cá? Aguenta aí, Guilherme Se tu não for hoje, tu vai amanhã, viu? Aguenta a mão aí, mano Enzo foi humilhado Que isso, Benjamin? Foi nada Enzo tá ganhando Vamos lá, tropa Vamos lá, tropa Vamos pôr esse X1 É um MD6 Oi, oi Quem é o melhor moderador do canal, senhor? O melhor moderador do meu canal? Mano Deixa eu ver o... Qual é o nome daquele menino? O Tiago, mano Ele é top pra moderar, viu? Ele faz as coisas certinhas Manda os códigos Manda as regras Ele bloqueia na hora certa Não bloqueia por qualquer coisa Ele é top pra moderar É, o bom do TikTok Ele fortalece muito o canal, né? Só que o TikTok Ele não bloqueia mensagem Quando é mensagem que não pode O TikTok Ele não manda código, entendeu? Eu sou o terceiro melhor Tu é o terceiro melhor, Shadow Isso aí, mano Mãe, olha isso Vamos lá O Snow O novo moderador O Snow é novo moderador Aqui os dias se torna o melhor, mano O primeiro que fortaleceu melhor Foi o Snow Depois foi o... Foi o TikTok Depois foi o Atomos Os que mais fortaleceram na live Ai, tá me crachando Achei que era eu Também, Kawano Por isso que eu não gosto Que assim, tinha quem é o melhor Porque todo mundo é bom, né? Sempre tem um que é melhorzinho Mas todo mundo é bom, gente Todo mundo é top Não, mas qual é o quarto melhor? O quarto melhor é o Kawano da Mata Mãe Kawano, você tá em quarto Depois veio o Snow Que isso, o Eso Cinco a um Mãe, me deu os dois de vez Eu dei um soco nos dois Dois que é lá embaixo Mas o Cortex não é moderador Cortex não é moderador, mano Não, não dá Dois ver um Mas eles estão jogando contra todo mundo É contra todo mundo, mano Que isso O Papai deu um socão Vai, entra ali Do que é a última E se eu ganhar Se o Enzo ganhar Venceu Enzo joga muito Valeu, PHzinho Oi E foi dois Tá com zero Tá com zero, mano Ganhou nenhuma, mano Ele é muito Ganhou nenhuma É a vida Não me mata Não me mata Não me mata Faz Brasil versus Argentina Amanhã vai ter Brasil versus Argentina Eu vou fazer, mano Só quando tem o Brasil Vou vir de Argentina Ah, não tem Ah, tia Não faz Brasil versus Argentina Quem não tem Vê de cor branca Mas quem não tem A gente coloca a cor, entendeu? Deixa eu vir com a skin da cor Ah, tá bom Então você é do Brasil, né? Brasil Todo mundo vai ser Brasil é Tem que ter as cores Da boneca do Brasil Que top, Miguel Isso aí Isso aí Tu tem 1300 gemas Vai comprar o passe Boa Isso aí, mano Faz a voa lá Como entra no grupo Já vou abrir um grupo pra vocês Aguenta a mão Deixa o Enzo ganhar essa daí Que o Enzo ganha no S Agora ele ganha esse MD6, mano Seis partidas Duck tá de um Enzo tá de cinco E o pai do Enzo tá de zero, meu nobre Ele tá treinando Ele tá treinando Tá de zero, mano Tá de zero Doeu nenhuma Ele falou que amassou Nós dois juntos Amassava, né? Olha, antigamente Olha, na minha opinião Antigamente Antigamente O pai do Enzo era o melhor Ele tava bombado Mas agora É porque tem muito tempo Que ele não joga Ele parou de jogar Antes ele era o melhor Ele tava bombado Tá vendo, Paché? Não falando E hoje em dia Cê é ruim Oi Poxa É, ele parou Tem um tempinho Aí perde o costume, né? Tia, eu tenho todas as skins Que legal Foi só pra tocar o terror KKK Aham Confia, pai do Enzo Eu amasso o Enzo Que isso, Leandro Tia Tenho um vape Não curto essas paradas não, mano Queria jogar Mas minha mãe não quis entrar na live Que pena, Weverton Entra amanhã, mano Amanhã às sete e meia Tamo aí Qual é a look? Ai, quase Duke Não Vai, vai Vamos Eu também tenho todas as skins Que legal, Benjamim GG Duke Jogou muito, meu nome Que isso, mano Tu jogou Foi muito Eu, hein Que isso Duke arrasou, mano Ó o Enzo Ó mais o GG Foi do Enzo, mano Joga estambogais, tia Só de vez em quando Vamos lá, minha tropa Vou criar uma última salinha aqui pra vocês Vamos jogar Depois eu vou encerrar a live Eu tenho que fechar a minha loja Depois eu tenho que ir lá Entra aí, João Nossa, mãe Os cartões O Duke fez um Eu fiz seis E o papai fez zero É isso aí Jogou muito Vai, Enzo 21 partidas O Enzo vai jogar com a gente agora, Christoph Agora Vai jogar agora, mano Enzo bate com o dragão de prata Que isso Mãe, eu vou até ganhar Se passar com chave de ouro É? Poxa, do Enzo Enzo, bora a live toda Vocês, eu Bora, bora Pera aí Toda Vocês Vamos o Shadow Eu, você, o Shadow e o Snow Depois da live agora, tá, Duke? Depois da live vocês não estão jogando, beleza? Mas aí eu vou criar um 3x3 Isso Aí vocês jogam, tá, Duke? Ok, então aí a gente Isso Vai ser Duke Vai ser Duke, Enzo e Shadow Quanto o pessoal que entrar depois da live aí, beleza? E Snow, mãe? É, Snow, Snow, Snow Os 4, então Essa daqui Amanhã não vai dar porque eu voltar pra escola Mas de noite, mano A live é a noite Ok, bora Ficar junto Ficar junto Ficar junto Vai na frente, joga lá na frente Vai na frente Tô jogando na frente Na frente Na frente Oi, tia Oi, pro Eliso Ai, tá travando Meu Deus Pera aí, tá travando, gente Um pouquinho Não, foco Ah, não Saiu no meu time, mano Ai Mano Ah, esse Esse Pepe Nicolas Que isso, mano A internet também hoje Tá ajudando, hein Cê tá doido Vai lá, Pepe Nicolas É contigo, mano Posso jogar com vocês Irmão Games Claro Amanhã tem live às 17h30 Essa por enquanto é a última, meu nobre Enzo bate na banana lá Ele, mano Que isso Tia, essa é a última partida por hoje Sim, pro Eliso Amanhã tem mais às 17h30 Estamos a duas horas e meia de live, meus amores Me assiste, claro Tu tá viva ainda? Broncho, bronco Tchau, Duque Valeu, mano Valeu, cara Amanhã eu tô te esperando de novo aqui na live Vem jogar com a gente, tá? Amanhã às 17h30 tem live de novo Tu levou um bombado, Caluna Que isso, mano Não entrou, Cristof Amanhã tem mais, tá, meu amor? Entra Entra A gente perdeu Foi minha primeira partida Calma, já, já o Enzo vai jogar Vai convidar Tu entra aí, tá? Que isso, perderam Mas é que já Aguenta a mão aí no chat Aguenta a mão aí no DC Mãe, a prende é matar agora Tem que matar rápido pra ganhar, entendeu? Aguenta a mão aí no DC Que a gente vai jogar Pera aí Pai, aprende Pai, aprende sozinho Mas, Elanara É 17h30 7h30 da noite Boa noite, Cristiane Um beijo Fica dando soco Fica dando soco, cê mata E cada partida Rápido cê ganha Aguenta a mão, então vocês param de falar Eu não terminei lá a vida não Eu não terminei ainda Tchau, vou dormir Boa noite Ó O que que eu acabei de falar? Não terminei ainda não Não, não dei tchau pra você não, Snow Aguenta a mão, moço Dei tchau O que que eu acabei de falar? Oi 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 O Xenon falou que antes era bom Mas hoje em dia tá ruim É porque você pegou o computador, né, Ulida? Antes era o papai no computador, né? Pode fazer mais uma, por favor? Só o Minha Amanhã, Steiner Hoje eu tenho que fechar a minha loja Hoje eu tenho que ir lá fechar a loja Aí você pegou o computador do papai, né? Você esqueceu? Que eu jogava o controle de PS5 aí Então ficou assim A última quem ganhou foi D.V. Peludo Que isso, meu mano Tropinha Fica assim então, viu? Até amanhã Amanhã tem mais live pra vocês Meus amores Obrigado pra todo mundo que se inscreveu aqui na live Vocês são show Vocês são demais Um beijo pra vocês Até amanhã às 17h30, viu, tropa? Até amanhã E eu já fui, minha tropa E aí